Pessoal, boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos, tá todo mundo aí me ouvindo bem, me vendo bem, por favor me deem um retorno. Tô vendo que já tem várias e várias pessoas esperando, boa noite, Kátia, e também já tem várias curtidas, vários likes, muito obrigada. Tô vendo que tem vários recadinhos também, deixa eu ver se eu consigo acompanhar um pouquinho aqui desses recados, pra eu poder dar um boa noite pra vocês, boa noite, Lúcia, Kátia, Miriam, a Maria Olívia, a Go, a Gorete, a Cristina, a Nádia, a Nádia falou que adora as aulas, fico bem feliz, Nádia, enquanto você não pode pintar, você vai se distraindo aí, que também a gente se diverte aqui na live, né? Marira, Sema, Elisabeth, a Lilian, Lilian, você pediu tanto essa aula e hoje é a aula que você pediu. A Yara, Valéria, Gláucia, Givanilda, Joelma, a gente tá subindo rapidinho aqui, boa noite, boa noite pra todo mundo, Ana Carolina, a Marli, minha aluna, Maria Tereza, Vitória, sejam todos bem-vindos, boa noite a todos, boa noite. Hoje eu quero mostrar pra vocês uma técnica que me pedem muito, 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 que é a pátina de demolição colorida, né? É a técnica desse caixote aqui, ó, então, aquela pátina com nó de madeira, com fundo colorido. E eu vou ensinar pra vocês algumas técnicas de desgaste, que inclusive incluem um pouquinho de entalhe, tá? Na peça, que fica super bacana, e ainda um complemento com o extenso. Então, vai ser uma aula bem completa, bem bacana, fiquem aqui que tem informação do começo ao fim. Ó, a Sônia, alô, Nova Iguaçu, um beijo aí pro pessoal de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos, tá? Obrigada, Nádia, muito obrigada. Gente, eu vou começar com as novidades da semana, mas antes, como de costume, eu vou pedir que quem é novo aqui no canal, que chegou aqui, se gostar das aulas, se gostar dos vídeos, se inscreva, pra não perder nenhuma atualização, lives todas as terças, 19h30. Então, vocês se inscrevem pra não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade, tá bom? Quem tá chegando agora e puder deixar o like, compartilhar com os amigos, me ajuda demais na divulgação do meu trabalho, eu fico bastante contente, né? Tanto pra mim, quanto pras minhas parcerias, a gente consegue manter esse trabalho bem regular com vocês aqui, toda terça-feira, 19h30, tá? Novidades, gente, que eu quero mostrar pra vocês, recebi uma coisa linda, 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 e quero compartilhar com vocês, tá? Sabem aquela frase que, às vezes, a gente fala, precisar não precisa, mas eu quero? Então, é mais ou menos isso. Olhem o lançamento mais lindo que eu recebi da Condor. Olhem só, gente, pincéis com cabo decorado. É a coisa mais delicada do mundo, eu não posso aproximar muito, senão vai perder o foco, mas olhem que lindo, o cabo é todo cheio de rosinhas, todo floral. Oi, Zerelda, boa noite, oi, Vera, Maria da Conceição. Gente, esses pincéis aqui, eles são pincéis, deixa eu pôr aqui, que fica no fundo escuro, ó. Eles são esses pincéis pontudinhos, eles servem pra fazer bauer, pra fazer aquarela, pra fazer alguns desenhos de vírgula, quando a gente quer dar um acabamento em algumas peças, né? Em algumas técnicas. E eles me mandaram que nessa linha também tem esse, de pontinha chata, né? Ele é quadradinho, então serve pra pintar bordinhas, serve pra fazer xadrez fininho, uma infinidade de coisas, eu tô encantada. E como o pessoal da Condor sabe que eu pinto aquarela, eu não pinto profissionalmente, nem divulgo isso aqui, porque são hobby que eu tenho, né? Eu gosto bastante. Então, eles me mandaram esses pincéis maravilhosos, gente, olha isso, pra aquarela. Olha que lindo isso aqui, é enorme, é enorme, olha o comprimento desses pincéis. Eles servem tanto pra aquarela, quanto pra tela, que eu pinto tela também. Inclusive, a minha última tela, ó, ela tá aqui, ó, vocês estão vendo ela ali? A minha última tela, ela tá ali. E eu uso bastante pra tela. Quem pinta tela sabe que é muito mais confortável pra gente pintar tela de longe, né? Então, a gente pinta de bem longe, então, o cabo longo ajuda bastante. Então, eu queria agradecer a Condor, mostrar essa novidade pra vocês, né? A Maria Dias falou que quer, mas tem que esperar chegar, né, Maria Dias? Aí demora, às vezes, um pouquinho mais. E, ó, recebi o chatinho também, pra fazer uns acabamentos, uns desenhos. Vai ficar bem lindo. Outra novidade que eu quero mostrar pra vocês, e agora eu vou ter que me esticar ali, porque eu acabei não deixando perto de mim, eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Essa semana, eu gravei uma aula super linda, que vai ao ar na sexta-feira, no YouTube da Trucolors, não aqui, na TV Trucolors. Gente, olhem que caixa mais linda. Olhem lá, olhem os detalhes. A Maria Olívia, ai, Maria Olívia, é mais ou menos isso. Olhem, gente, linda essa peça, com relevo, pátina provençal, tem um envelhecimento maravilhoso com gel, nogueira, não é com tabaco. Por isso, essa cor suave, diferente, tá? Aqui na tampa, eu tô segurando ela assim, deixa eu mostrar pra vocês, eu não parafusei ainda, tá? Ó, ela tá solta. Eu vou separar aqui. Tá solta a tampa da parte de baixo. Olhem que lindo, gente. Aqui tem todo um 3D com esses trabalhos novos, os papéis novos da Litoarte. Olhem só que lindo que estão esses daqui. Ó. Aqui tem uma frase bem linda da arte madeira Joinville, maravilhosa. E dentro usei a cor nude da Trucolors, a gente vai falar sobre ela depois, tá? E aqui, estêncil, massa de modelagem, pátina, sombreamento, tá? Então, essa aula vai ao ar na sexta-feira, provavelmente a partir das 9 da manhã, lá no canal do YouTube da TV Trucolors, tá? Então, é só vocês entrarem lá no canal da TV Trucolors, se inscreverem e acompanharem. Vai tá muito linda essa aula aqui, bem detalhadinha pra vocês. E é isso. Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. E hoje nós vamos abstrair um pouquinho, fazendo um pouco de arte. Essa técnica que eu tô trazendo hoje é uma técnica muito pedida, tá? Pra mim, né? Muita gente pede, que é essa pátina de demolição colorida espatulada. E depois a gente ainda vai trabalhar o carimbo nó de madeira sobre ela, tá? Eu vou acompanhando aqui os comentários. A Lilian pediu muito essa aula. Ela pediu até lá na Trucolors essa aula. E ela colocou aqui que ela amou, porque quando viu que seria aula, ficou muito feliz. Imagina, né? A gente traz o que vocês normalmente pedem, o que eu consigo trazer dentro aqui do meu espaço, das coisas que eu consigo providenciar, mas normalmente dá certo. Boa noite, Vânia. Então, vamos começar? Eu vou baixar aqui, pra gente poder começar a aula, então, tá? Então, vai ficar aqui. Gente, essa peça é bem legal, tá? Deixa eu ver se eu empurro um pouquinho mais isso aqui, pra ficar mais visível pra vocês. Aí, ó. Essa peça aqui, gente, ela é muito bacana. É, pode ser usada, pode ser usada de várias maneiras. A Maria Cristina comprou o estêncil ontem. Você vai ver que eu vou mostrar algumas coisas desse estêncil que você vai adorar. Isso aqui é um descanso de panela, tá? E ele vem dentro de uma caixinha com quatro desses daqui. Mas, não necessariamente vocês precisam usar como um descanso de panela, certo? Vocês podem usar tranquilamente, se quiserem, como um quadro, como um detalhe pra uma decoração. É, vocês podem colocar pezinhos e usar como se fosse uma bandejinha também. Podem usar em pé, por exemplo, pra decorar, fazer um quadrinho decorativo e colocar numa prateleira. Também fica super bacana, tá? Então, isso aqui eu acabei pegando porque eu achei prático de mostrar pra vocês, porque ele já vem ripado e ele é num tamanho bom pra fazer a live, tá? Mas, independente disso ou não, vocês vão usar como vocês quiserem. Não necessariamente como um descanso de panela, tá? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Nádia falou que é um trabalho lindo, vocês vão gostar. É bem legal. A Rô tá aqui. Rosana Quinsler, minha aluna. Seja bem-vinda. Rô, boa noite. Fabiana Ortega. Vamos começar. O que é importante vocês saberem, gente, da pátina de demolição, desse efeito? Sempre vocês têm que ter em mente que é como se fosse uma madeira antiga, que ela foi sofrendo a ação do tempo, ela foi pintada várias vezes, sabem aquelas casinhas de vó, antigas, de madeira, que pinta, repinta, repinta, muda a cor. E aí, as camadas de cima, por ação do tempo, elas começam meio que a descascar, mostrar as camadas de baixo, né? Então, acaba fazendo uma mescla de cores, né? Então, é muito bacana. Muito parecida com essa técnica também, são as pátinas mineiras de demolição, que, na verdade, são móveis caríssimos, tá? Caríssimos. Mas, que vocês podem simular dessa maneira, não é que seja a técnica original, não é. Mas, fica muito próximo, dá pra gente simular, tanto com o pincel, quanto com a espátula, que é o que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai escurecer esse fundo, porque a gente vai trabalhar numa temática mais envelhecida, tá? Nesse caso. Então, como eu quero tudo mais pro envelhecido, a gente vai fazer um escurecimento. Eu vou escurecer com o Betume Color Tabaco, tá? Que é esse Betume da True Colors. Ana Amélia, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Quem tem dúvidas sobre o uso de Betume, gente, na última quinta-feira, lá no perfil do Instagram da True Colors, né? É True Colors Tintas no Instagram. Eu dei uma live completíssima de mais de uma hora, falando sobre todas as possibilidades do Betume. Eu mostrei o uso do Betume em pátina, o uso do Betume no estêncil, pra envelhecimento, pra alterar a cor de alguma peça, tá? Expliquei todas as diferenças que tem desse Betume pra outros produtos. Então, ficou uma live muito completa. Se você tem dúvida em qualquer coisa relativo a Betume, corre lá, que a live tá lá no True Colors Sem Dúvida, certo? Então, aqui, eu vou pegar o Betume. Vou pegar aqui embaixo, que isso tá aqui escondidinho, uma bandejinha. Vou colocar um pouco de Betume. Pode ser já envelhecedor? Pode. Essa era uma das perguntas que mais foram feitas lá na minha aula do True Colors Sem Dúvida. Quando que eu sei que eu vou usar já envelhecedor, né? Pra quem não conhece, eu acho difícil, mas tá aqui. Quando que eu sei que eu vou usar o Betume Tabaco ou já envelhecedor? Gente, o Betume Tabaco é sempre que eu quero um envelhecimento mais escuro, mais denso, mais pesado. Eu quero, assim, uma pátina bem fechada, tá? Então, sempre que for alguma coisa, assim, mais consistente, eu vou usar o Betume Tabaco. Ou o Betume Mogno, o Mogno é um pouquinho mais avermelhado, mais castanho, mas ele é muito bonito. Agora, quando eu quero um envelhecimento leve, só passar aqui pra envelhecer uma tinta ou pra tirar o brilho, a parte clara excessiva do meu projeto, eu posso usar o já envelhecedor, que ele é mais leve, tá? O já envelhecedor eu gosto muito também pra papel, pra resina, tá? Que ele é mais leve do que o Betume. O Betume é quando eu quero efeitos bem rústicos e bem fechados. Eu vou colocar uma luva aqui, gente, normalmente não uso, tá? Nem no meu trabalho, mas é que se faz uma lambuzeira e pra eu continuar a live depois, eu tenho que ficar limpando a mão com lencinho, me dá mais trabalho. Então, eu vou colocar a luva por isso, mas vocês colocam se vocês acharem necessário. Gente, aqui eu tenho várias formas de fazer, por isso que eu coloquei a luva. Eu posso fazer o envelhecimento com a esponja, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Pego lá o produto aqui na esponjinha. Olha, a Lilian assistiu a aula de Betume, ela falou que foi maravilhosa, tá? Nancy, acabamos de começar. Nem começamos, na verdade, vou começar agora, tá? Nem tá atrasada, não. Oi, Jane, boa noite. Ó, gente, e a gente vai tingindo esse MDF, tá? Dessa forma. Aqui, gente, como não é um pinus, se fosse um pinus que já tem os veios, que já fica bem bacana, a gente já faria direto, né, essa técnica poderia ser feita e eu não precisaria fazer o nó de madeira depois, né? Até posso fazer, mas fica meio sem sentido, porque o pinus, ele já tem o nó de madeira. E o que nós vamos fazer aqui hoje é tentar deixar essa peça mais parecida com o pinus, tentar transformar esse MDF, deixar ele com uma carinha de madeira e não de MDF liso, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Ó, aqui no buraquinho, gente, é só empurrar. Eu gosto de trabalhar com a esponja porque não precisa nem sujar pincel, nem nada, tá? Ó, a gente só vai puxando e ele já vai tonalizando. Então, esse é o betume tabaco, tá? Betume é a base de água, super tranquilo de trabalhar, de lavar o material, praticamente não tem cheiro. Então, também isso é bem importante, né? E aí a gente não precisa, às vezes, ficar usando produtos mais fortes, assim, né? Muita gente tem problema de alergia e sensibilidade. Então, aqui, dessa forma. Oi, Pathy, boa noite, tudo bem? Tatiane, boa noite. A live do betume, Maria de Fátima, você vai lá no Instagram, entra no Instagram da True Colors Tintas, lá no feed mesmo, tá? Onde tem as fotos, você vai ver que tem já as minhas fotos ali, das lives que eu faço pra eles, ou você entra na aba que tem a televisãozinha do IGTV, e naquela aba estão todas as lives também, tá? Eu já fiz sobre craquelador de PVA, sobre betume, PVA metalizado. Aliás, o betume foi semana retrasada, né? É isso? Semana passada foi PVA metal, né? PVA metalizado. Já fizemos o que mais? Jateado no vidro, que ficou bem legal. Ó, gente. E aqui, ele já fica envelhecido. Então, ele já fica numa cor bem bonita, tá? Ele já perde aquela cor clara, né? Olhem a diferença que fica, que eu acho fantástico essa transformação que o gel envelhecedor provoca, né? Que ele nos proporciona. Aqui, eu vou fazer os cantinhos, tá? Eu vou erguer aqui pra fazer os cantinhos. Então, ó, já fica feito. Aqui também. Aqui. Deixa eu ver quem mais tá falando comigo. Vânia, não passei com uma laca. Ótima sua pergunta, Vânia, porque eu já tinha acabado de esquecer de falar. Eu não passei com uma laca, porque no caso, o betúnio já envelhecedor, eles já são seladores, tá? Eles têm uma resina bastante potente, mesmo sendo a base de água. Então, eles já fazem um trabalho de selar esse MDF. E eles já atuam como um impermeabilizante depois de seco. Então, nesse caso, não é necessário, tá? Se fosse usar com tinta, eu passaria assim. Ó, gente, aqui ele já tá sequinho. Eu gosto, particularmente, do fundo um pouco mais escuro. Então, eu vou secar e eu vou passar mais uma camada, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir usar aqui. Eu tive que trazer com o adaptador, pro meu soprador, pra gente ver se dá certo. Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Ó. Agora eu tô com o soprador mais silencioso um pouquinho. Nas técnicas que pode usar, a gente vai usar. Fica mais fácil. Ó, gente, aqui nesses meinhos, eu não vou insistir muito, porque já já seca. Eu preciso, na verdade, que fique seco as ripinhas, pra eu poder trabalhar a pátina, tá? Então, agora eu vou repor um pouquinho e a gente vai deixar secar, enquanto eu vou dar algumas explicações pra vocês. Então, aqui, eu só quero escurecer um pouco mais. Normalmente, eu gosto de trabalhar um pouquinho mais escuro, porque fica legal o contraste com as cores, tá? Que a gente vai trabalhar. Então, a gente escurece. Desta forma. Sempre bem esticadinho, a gente coloca bastante produto, mas a gente deixa sempre bem uniforme, tá? Isso é bem importante. Olhem a diferença. Uma de mão, duas de mãos, né? Já começa a aparecer um tom mais escurinho aí. Eu já respondo as perguntas de vocês, só um minuto. Só pra deixar isso aqui já encaminhado, né? Então, isso aqui agora, a gente vai deixar secando, tá? Vou deixar aqui do ladinho secando. A minha esponjinha, ela vai pra água, até porque se ela ficar aqui, a gente vai perder, né? A gente acaba perdendo, porque é muito rápido a secagem do produto. Deixa eu limpar aqui a minha mesa pra gente prosseguir. Gente, a gente vai trabalhar, né, depois que a gente fizer essa demolição, nós vamos trabalhar com o estêncil. E o estêncil que eu vou usar é um estêncil muito lindo, que é este aqui, ó. É um estêncil da Litoarte. Peraí, vamos aqui pra não dar brilho aí pra vocês. É um estêncil da Litoarte que ele tem um arabesco e eu vou usar esse arabesco e aqui ele tem umas folhas, uns ramos e os tijolinhos. A gente não vai usar os tijolinhos, tá? A gente vai usar o arabesco e os ramos. O código de estêncil é STR143. Tá na descrição do material, tá? Na descrição da lista de materiais que tem aqui no vídeo. Já tá lá tudo separadinho pra vocês. Então, é só vocês acessarem. Deixa eu ver só um pouquinho. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas de vocês. Então, a Vânia perguntou da Goma Laca, eu já respondi. A Delvaí perguntou o que devemos fazer quando a patina cera endurece. A patina cera, Delvaí quando endurece, tem um diluente pátina que é um solvente que você mistura, mistura, coloca com palitinho e ela volta ao normal, tá? Ana Mélia, não. As lives do Instagram da True Color são deles e as lives do YouTube são minhas, são aqui separados, tá? São trabalhos diferentes. Elas não vão vir pro YouTube. Elda, não tá atrasada. Acabamos de começar, fica tranquila. Oi, Rô. A Rô tá falando que só esse envelhecimento aí já fica lindo, e é verdade, né? Só esse envelhecimento já dá um charme na peça. Gente, eu vou por aqui. Puxa, vocês não vão conseguir ver porque é branco no branco. Ó, a Patrícia, ela vem a Thaís com os stencils lindos. Gente, então, esse é o stencil que eu tirei, né, da embalagem. Então, aqui ele tá com fundo azul, tá mais fácil de vocês verem. E aqui ele já tá fora da embalagem. O que que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui o stencil fixo, pra quem não viu, não conhece, que é o nosso fixador de stencil, que a gente coloca aqui, ele cria uma leve adesão e impede que o stencil escorregue, se movimente na peça. E evita vazamento, evita borrão, evita vazar a massa, tá? Então, é super bacana da gente trabalhar com ele. A Caroline falou, betume, eu falei já envelhecedor, será que eu confundi? Enfim, nós usamos aqui betume e tabaco, tá? Mas nós vamos usar o já envelhecedor depois. Boa noite, Alessandra. Gente, o stencil fixo, eu já falei na aula passada, o stencil fixo, ele tem um gatilho aqui, um novo, tá? Uma pistolinha. Só que eu não sei onde foi parar o meu novo. Não sei, eu já virei, virei esse ateliê. Enfim, vai chegar outro na semana que vem, mas por enquanto eu tô usando a embalagem antiguinha, tá? O que que é importante? A gente vai aplicar, ó, no verso do stencil. E por que que eu tô cobrindo a mesa? Porque ele é uma cola, então, aonde ele passar, ele vai deixar tudo grudando. Então, a gente precisa sempre deixar protegidinho aqui essa superfície, certo? Aqui, uma coisa bem legal de falar pra vocês, é importante deixar secar a temperatura ambiente ou usar um secador frio, tá? Se a gente usar um secador quente aqui, danifica o stencil e pode perder a adesão da cola. Então, eu vou deixar também separadinho aqui pra ir secando. Tomem bastante cuidado com a questão da distância de aplicação, se aplicar muito perto, pode ficar muita cola e arrancar a tinta do trabalho e do papel, tá? E aqui, depois que a gente usa, assim como a gente lava pincel, precisa tirar isso daqui, colocar na água, borrifar algumas vezes até sair água limpa. Esses são os cuidados com o stencil fixe, tá? Que a gente precisa ter um pouquinho de atenção. Ó, eu vou passar um lencinho aqui porque borrifou um pouquinho de cola. isso, Vitória, eu tinha confundido, não é gel, é betume, tá? Caroline, obrigada, tá? Por compartilhar, fico bem feliz, me ajuda muito. Deixa eu ver o que mais. A Sandra perguntou se os descansos de panela não acabam descascando por causa do calor. Olha, Sandra, eu tenho um descanso de panela que ele tem idade do meu filho, ele tá do mesmo jeitinho, nunca descascou comigo, pelo menos. A Nádia perguntou quando pega uma caixa crua como você decide que técnica usar para aplicar. Nádia, isso é uma coisa que rende uma live a parte, sabe? Porque é bem, é bem um processo, assim, que é muito particular de cada um. Então, na hora dessa eu explico pra vocês como é o meu processo, mais ou menos, tá? Eu vou dar uma secadinha aqui pra gente continuar. Inês, tem a live do Divino, tá? Que eu ensino a usar o gel envelhecedor colorido. E tem também uma mandala que eu fiz pro Arte que faz algum tempo que tá na minha página. Eu tô pensando em refazer também com as ripas coloridas em breve, tá bom? Patrícia, eu já vi que tá aqui. Zerelda, sim, esse betume é a base de água, tá? Você falou hidrobetume é a base de água, esse daqui também é a base de água. E quem mais? Vitória. Oi, Anny, boa noite. A Vitória tá perguntando se quiser clarear a cor do betume, gente, uma pergunta também bem interessante. Se ela pode usar água ou se ela usaria gel, tá? Então, uma coisa assim bem legal. Quando a gente coloca água, a gente altera a estrutura do produto, ele fica mais mole, ele fica mais líquido, ele altera a consistência e isso, dependendo de onde vocês vão aplicar, pode afetar o acabamento final. Então, se tiver um geomatizante em color, é mais interessante pra fazer essa diluição, tá? Então, lembrem sempre que quando a gente coloca água, ele fica mais aguado, dilui e pode alterar a forma que a gente usa o produto, tá? Ana Mélia, tem canal da True Colors no YouTube, mas lá são só vídeos gravados, as lives são no Instagram. Boa noite, Vera. A Vilma tá perguntando sobre passar goma laca, eu já expliquei que não passo goma laca, Vilma, porque o próprio betume, o próprio gel envelhecedor, eles já são ótimos seladores, tá? Então, já faz esse papel de proteção que a gente precisa aqui, tá bom? Por baixo do betume, não precisa e nem deve passar base acrílica, porque é claro, vai interferir na nossa cobertura. Marida, Verô, querida, gente, foi aniversário da Verô, deixem um beijo, um feliz aniversário pra ela, que eu tô aqui me redimindo. Ai, Jesus, feliz aniversário, marida, atrasado, mas de coração, viu? Então, é isso, gente, as principais dúvidas de agora, eu já vejo o restante pra gente continuar. Gente, quando a gente vai fazer a pátina de demolição colorida, a gente vai trabalhar contrastes, tá? É super legal. Às vezes, eu vejo umas pátinas de demolição que eu até acho bonitas, mas o pessoal usa vinho, verde musgo, cinza, usa bordô, azul marinho, e o resultado pra mim aqui acaba sendo uma peça escura, muito escura. Então, eu gosto de trabalhar cores mais vibrantes, sabe? Cores mais claras, a gente vai trabalhar. Porque depois, se eu não quero essas cores tão contrastantes e tão vibrantes, a gente pode envelhecer isso daqui depois e chegar em tons médios. Então, eu gosto sempre de partir do colorido pra um envelhecido. Se a gente já começa muito escuro, um marrom escuro, um azul escuro, um bordô, um vinho, né? Enfim, um verde musgo, quando a gente envelhecer isso aqui no final, pode ser que fique muito pesado, muito pesado mesmo, tá? Então, isso é importante saber o efeito que vocês querem. Se vocês falarem pra mim, Thaís, eu quero bem colorido, vamos usar tudo vibrante. Se vocês falarem, não, Thaís, mas eu gosto, eu quero escuro. Então, ok, use tudo escuro, mas vocês tem que saber o resultado que vocês vão ter, tá? Saber o que esperar, né? Da técnica que a gente tá fazendo, certo? Ó, a Rô falou que já pegou esse stencil várias vezes pra comprar e nunca fez. Ah, Rô, arrependimento! Gente, eu escolhi um jogo de cores bem legal pra gente trabalhar e eu vou explicar como eu escolho as cores. A Nancy tinha perguntado como eu escolho a técnica, mas eu vou explicar agora a Nancy que é bem legal. Foi a Nancy? Não, não foi a Nancy, né? Que perguntou? Que tinha perguntado como era o processo, a Nádia, como era o processo de criação. Então, Nádia, aqui eu vou te explicar como eu penso na questão da escolha das minhas cores. Então, primeiro, quando eu vou fazer essa técnica aqui de demolição, eu procuro escolher cores que não sejam muito próximas, a não ser que eu queira um tom sobre tom. Então, por exemplo, ah, não, mas eu quero fazer aqui tudo em tons de azul. Então, eu vou escolher quatro tons de azul. Aí, legal, você já sabe o que quer fazer um tom sobre tom. mas quando eu quero um contraste, tá? Eu vou usar tintas bem diferentes pra ficar bem colorido. E, normalmente, essa mistura sempre dá certo, tá? Uma coisa que quando eu tô fazendo a distribuição das cores aqui, eu me atento, é, por exemplo, não colocar tons muito parecidos, muito próximos, porque senão eu perco o contraste. Então, por exemplo, eu vou começar da mais vibrante que é azul, eu vou pra laranja, daí eu vou pro verde, pro amarelo, e esse aveia eu não vou usar aqui. agora. Então, eu vou usar essas quatro cores. Aqui, eu vou passar as cores pra vocês que eu tô usando. Eu tô usando a linha acrílica nova, da True Colors, que é a Art Colors, que tem essas cores maravilhosas. Então, olhem lá, deixa eu ver se eu consigo erguer um pouquinho aqui pra vocês. Eu estou usando mostarda, pistache, caqui e azul vitoriano, tá? Essas quatro cores eu tô usando. Quem não tem acesso, quem não quer comprar, quem não conseguiu comprar, se nossa cidade não chegou, vamos falar de PVA. Posso fazer com PVA? Pode fazer com PVA, que dá super certo e super funciona. Na linha do PVA, o que que eu recomendo? Podem fazer com ocre, tá? PVA, ocre, pistache, no PVA, laranja, na linha PVA da True Colors, e azul estoril ou azul royal, certo? Tá? Vou repetir pra vocês. Então, no lugar do mostarda, o ocre, no lugar do pistache, o pistache, no PVA, no lugar do caqui, vocês podem usar o laranja ou até o ferrugem, mas o ferrugem é mais escuro, então, eu prefiro o laranja, e no lugar do azul vitoriano, o azul estoril ou o azul royal, tá? Quem quiser muito, muito mais vibrante, as cores muito contrastantes, vai usar amarelo gema, verde limão, tangerine, e pode usar o estoril aqui ou o caribe, tá? Que daí fica bem contrastante as cores. Mas, via de regra, dá certo dessa forma. Então, eu vou começar pela cor mais escura, tá? Pode ser no PVA, pode ser na acrílica, vou fazer uma coisa aqui pra ele ficar na tampinha. Ó, a Verô ganhou parabéns de todo mundo, tá ganhando os parabéns. Oi, Rose, seja bem-vinda, Josiane. A Josi tá falando que no descanso de panela usa umas tachinhas tipo bailarina, a panela não encosta direto na pintura, ainda dá um detalhe na peça. É uma opção, Josiane, sim, a gente tem que ser criativo pras coisas que a gente quer fazer, né? Fica legal, gostei da tua dica, obrigada por compartilhar com a gente, tá? Boa noite, Gô, um cheirinho pra você também. Artes da Deise, boa noite, Luciana. A Verô ganhando mais, parabéns, muitos parabéns. Quem que não quer perder a aula que falou aqui? Deixa eu ver. Quem conseguiu chegar? Oi, Denise, boa noite. Deise, fica gravada, tá? Fica tranquila, todas as minhas lives ficam gravadas. Gente, tanto no PVA quanto na acrílica, a gente vai usar a tinta e aplicadinho com uma espátula, tá? Pode ser essa espátula de metal, olha o estado que tá minha de tão velhinha que ela é, eu até recebi uma nova, mas essa aqui ainda é de estimação, tá? Então, eu tô usando ela, mas pode ser a espátula plástica também, tá? Eu só gosto que, eu já falei isso pra vocês, que tem esse ângulo, porque eu acho que facilita aqui, tá? Pra gente trabalhar. Se você não tem espátula, tá sem espátula, quer improvisar, uma coisa que você pode utilizar, que eu utilizo bastante, e às vezes não é nem por não ter a espátula, é por causa do tamanho da superfície, são cartõezinhos, ó, isso aqui é cartão fidelidade da livraria, olha o estado que tá, cartão da farmácia, do convênio, que tá vencido, cartão do convênio odontológico vencido, que era da Mariana, e a gente pode usar isso daqui também, tá? E também pode usar, eu acho que até nem deixei aqui, mas pode usar aquela espátula de textura, de massa corrida, aquela espátula larga, flexível, tá? Também pode. Boa noite, Angelina, boa noite, boa noite, Georgina, seja bem-vinda. Gente, aqui, ó, Viral, fizemos uma festinha pra você, viu? Feliz aniversário, estamos atrasadas, mas é de coração. Ó, aqui, gente, eu vou pegar a tinta na pontinha da minha espátula, desse jeito, deixa eu só espalhar ela aqui, a gente vai, não pega muita quantidade, porque aqui, nós não temos, é, um volume muito grande, né, um espaço, vocês podem pegar da boquinha aqui do frasco também, assim, ó, nós não temos uma área muito grande aqui pra espalhar de uma forma tão larga, tá? Então, eu pego sempre por baixo, olha lá, tá? Desse jeito aqui, tá dando um reflexo aí da espátula, né? E aí, gente, não importa, é, a direção, tá? Só importa aqui, se eu vou fazer a ripa, eu vou fazer no sentido da ripa, eu posso fazer daqui pra cá, eu posso fazer daqui pra lá, sem problema nenhum, tá? Tanto de cima, quanto de baixo. E, a quantidade aqui também vai depender do quanto vocês colocam na espátula, tá? Então, algumas situações não tem regra, vocês podem pôr um pouco mais, um pouco menos, e vão fazendo a mistura aqui, a mescla das cores. Então, eu pus na parte de baixo, vou deitar a minha espátula aqui, ó, deito aqui, ó, coloco lá a minha tinta, vocês estão vendo? E, puxo, tá? Quando eu puxo, vai fazer a faixa. Aqui, coincidentemente, fez uma faixa, não vem inteira, e fez aqui, opa, e fez aqui, nessa bordinha, a falha de produto. mas não necessariamente precisa fazer tão simétrico. Eu, inclusive, posso, ó, alterar, posso mexer nisso aqui, ó, tá? Olhem que lindo o contraste desse azul com o betume tabaco, tá? Fica realmente muito bacana, né? Oi, Eliege, um beijo. A Vera falou, começou a assistir as aulas essa semana, e tá aprendendo muito, eu fico muito feliz, muito obrigada. A Ana Amélia tá puxando a orelha de vocês, falando que pelo número de pessoas online falta curtida, obrigada, Ana Amélia, as curtidas me ajudam muito, por favor, quem puder curtir aí pra gente aumentar esse número, eu fico bem grata, tá? Bem feliz. Aqui, gente, eu vou pegar mais um pouquinho, mas eu quero mostrar pra vocês no cartão, tá? No cartão, a gente vai aplicar aqui, ó, na basezinha do cartão, dessa forma, tá? E aí, aqui, eu posso começar do lado de cá pra mudar o movimento, posso até pegar aqui, ó, dessa forma, tá? Quando eu não deito muito o cartão, ele vai soltar só um pouquinho aqui da tinta. Se eu deitar mais o cartão, ó, vou começar daqui, olhem lá, eu faço uma mancha mais espalhada, tá? E eu gosto muito de fazer essa puxada, porque quando acaba o produto do cartão, ele faz essas falhinhas de tinta aqui, ó, que eu acho bem legais, tá? Então, ele faz essas falhas de tinta que fica super bacana. Boa noite, Glaucia! Oi, Tia, boa noite! Já chegou dando like? Obrigada, você é um queridão também, viu? Muito obrigada! Ó, Tia, essa técnica você pode adaptar lá nos móveis, viu? Assiste aí que você vai gostar, dá pra você adaptar. Gente, o Tiago, ele faz umas customizações, umas reciclagens de uns móveis que ele posta lá no Instagram, que ele faz umas mágicas. A Verô aqui também gosta muito do trabalho dele, eu conheci o Tiago pela Verô, né? Pelo canal da minha marida. E aí, a gente gosta bastante também do trabalho dele, é muito criativo. Ó, coloco lá, gente, e vem. Vocês viram que as manchas estão bem aleatórias, ó, não tem uma sequência, não tem uma regra, tá? A única coisa que eu não gosto é isso que eu acabei de fazer aqui, ó. Vou virar pra mostrar pra vocês. Esse risco reto aqui, eu não gosto. Quando faz isso, eu dou uma disfarçada nele, porque daí dá pra ver que simplesmente o que foi feito foi um começo, né? Que é um efeito muito artificial, tá? Então, aí eu não gosto. Ó, gente, só assim a gente já começa a trabalhar aqui as nossas cores. Aqui eu vou fechar. eu vou limpar a minha espátula, não precisa lavar nada, eu vou pegar um paninho aqui, ó, e vou só limpar a espátula, tá? Eu gosto, às vezes, que as cores mesclem, mas muitas vezes não ajuda muito, tá? Porque aí começa a fazer uma mistura de cores e as cores não ficam com o contraste que eu quero. Então, eu vou dar uma secadinha rápida. a Valéria achou perfeita com o cartão o efeito. Fica muito legal mesmo. Gente, essa técnica, ela tem mil variações, tá? Eu posso utilizar inclusive intercalando camadas de cera, fazendo como se fosse uma pátina provençal, intercalando, intercalando várias camadas. É uma forma muito bacana da gente trabalhar, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Boa noite, Angela. A Lu tá perguntando o que colocar atrás de placas iguais a essa ou até mais finas para pendurar na parede. É isso, Lu? Lu, pra pendurar na parede, eu sempre coloco nessas que são três milímetros aqui, eu gosto bastante de colocar uns parafusinhos curtos e coloco ganchinho mesmo, tá? Quando eu preciso. Mas se você não encontrar ou não tiver, uma coisa que você pode fazer é aumentar a espessura da placa. você pode pegar um pedacinho de papelão, colocar aqui pra poder caber aquele parafusinho mais longo, tá? E colocar o ganchinho atrás ou aquele jacaré que vem muito em telas, tá? Tem bastante em telas assim que a gente trabalha. Obrigada, Pathy, pela curtida. Nani, boa noite. Sandra, seja bem-vinda. Mato Grosso, presente, sabor e arte, boa noite. Um beijo pro pessoal do Mato Grosso. Valéria, são efeitos diferentes, é muito legal, tá? Muito legal. Obrigada, Caroline, pelo like. E aqui, agora, a gente vai entrar com a outra cor. A outra cor que a gente vai entrar é o caqui, tá? Que é esse tom de laranja. E o legal é ver as cores se misturando aqui, as cores começam a aparecer. Ó, eu vou pegar só um pouquinho aqui na espátula. Gente, esse azul vitoriano é uma das cores mais bonitas dessa cartela de cores aí novas da True Colors, eu tô apaixonada por ele. E eu vou fazer aqui das duas formas, tá? Desse jeito aqui, opa, com a espátula, ó, pegando por baixo aqui, daquele jeitinho que eu expliquei pra vocês. Tô pegando bem pouquinho pra fazer manchas por cima do azul, tá? Gente, eu posso fazer nos espaços vazios, eu posso subir por cima de outra cor também, que também fica muito bacana, que é o que eu tô fazendo em alguns pontos. Ó, a espátula, ela vai dando esse aspecto mais estreitinho também. Vamos fazer com cartão, já que vocês gostaram? Peraí. Ó, passei lá, só que acho que passei muito, deixa eu tirar um pouquinho, senão vai fazer uma manchona. Vamos fazer aqui, onde tá essa manchona ali azul, vamos puxar aqui com o cartão. Ó, quando eu deito é que vem a tinta, tá? Então, se eu não deitar, a mancha não forma, tá? A mancha não forma, então, eu tenho sempre que deitar. Vamos pôr mais um pouquinho aqui. Vou pôr mais concentradinho pra vocês poderem perceber as diferenças desses movimentos. A dica que eu dou pra vocês, peguem um cartãozinho, peguem tinta colorida, pegam uma bandejinha, um pedaço de papel craft que já é dessa cor, e façam vários movimentos pra vocês entenderem os efeitos. Não é possível ter certeza de como vai ficar o efeito, mas é possível prever mais ou menos como que a tinta vai ficar acumulada aqui, tá? Então, vamos lá, ó, mais um pedaço. Aqui, ó, uma manchona, que eu deitei logo de começo, olha lá, tá? E vamos fazer uma aqui, ó, aqui já não tem quase produto, já fez uma manchinha. E aqui eu vou complementar um pouquinho com a espátula. Então, eu posso trabalhar das duas formas, ó, esse falhadinho que eu falei pra vocês que eu gosto, que é quando o produto está já acabando na espátula, tá? Então, vamos subir um pouquinho, ó, e a gente vai espalhando. Cada movimento que a gente vai fazendo vai mudando um pouquinho. Vou fazer mais um movimento aqui, ó. Uns respingadinhos e uma mancha. E um pouquinho a gente controla, um pouco a gente não controla, tá? Outra coisa, é, acontece muito comigo assim, é um empolgo, né? Como todos nós. Comecei a fazer, ai, que cor linda, vai passando, vai passando. Aí, a cor que vocês passaram por cima, esconde a cor de baixo. E aí, vocês querem que a cor de baixo apareça mais e ficou tudo invertido. Depois, no final, vocês podem vir e alternar novamente as cores e vir fazendo as sobreposições outra vez, tá? Então, nada impede. Vou dar uma secadinha aqui. Oi, Kátia, obrigada pelo seu like. A Cris, Cris, eu vi que já tinha gente esperando e um monte de curtida. Obrigada, viu? Angelina, a Roselaine disse que ama fazer essa técnica e prefere o cartão. Esse retorno de vocês também é bem legal, tá, gente? Oi, Lúcia, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ó, gente, a Patrícia tá fazendo, a Patrícia é a Pathy Tavares, tá? Ela tá fazendo um trabalho com o azul da Prússia. A Pathy, lembra do quadrinho que eu fiz o fundo da noite com o azul da Prússia? É muito linda essa cor. Uma cor que pra mim fazia falta na linha da True Colors, eu tô gostando demais também. E a Valéria fez um comentário bem querido aqui, né? Falou que ama que eu me jogo nas cores, não fico engessada nas mesmices e isso nos abre um leque. Valéria, eu converso muito com a Verô, nem sei se ela tá aqui ainda, minha marida, mas eu converso muito com a Verô sobre isso e a gente chega sempre à mesma conclusão, que as pessoas, elas se limitam pelo medo, sabe? Elas se limitam pelo medo de arriscar, então elas nem fizeram, elas já acham que não vai ficar bom, né? Eu aprendi, assim, com o passar dos anos uma coisa e eu queria passar isso pra vocês, porque antes eu sofria muito com isso. Eu queria ter as minhas expectativas atendidas, sabe? Então, se eu idealizava essa peça de uma forma, mesmo que ela ficasse boa, se ela não ficasse exatamente da forma que eu idealizei, eu sofria, porque pra mim não tinha acertado, não estava boa. Aí meio mundo via a minha peça e falava, mas tá lindo, mas eu amei, mas eu quero comprar e eu pensava, como pode? Mas a peça não tava ruim, sabe? O que acontecia era que ela não tinha atendido o que, as minhas expectativas, né? O que eu tinha feito ali. Então, o medo de errar, né? A gente tem que realmente se soltar, tem que arriscar, testar, tentar, se vocês não querem desperdiçar peça, querem fazer direto, fazer os testes, né? Pega um pedaço de craft, pega uma bandejinha aí e vamos tentar, vamos misturar. Eu tô misturando cores aqui que são bem vibrantes, né? Mas vocês vão ver como o resultado final vai ficar muito bonito, tá? Muito legal. Marina, fica ótimo com o cartão, a Inês também gostou mais com o cartão, né? A Virginia tá amando as cores, a Valéria falou que é isso mesmo, que ela fica travada com o medo. Gente, deixa eu só atualizar a página aqui que ela deu uma parada agora? Não sei o que aconteceu, vamos ver. Ó, peguei o pistache agora com a espátula, gente, e agora vamos preencher alguns espaços com pistache. Ó, com a espátula agora, com pouco produto, se eu aperto mais eu faço riscos mais larguinhos, usando só a ponta da espátula eu vou fazendo essas faixinhas, tá? essas bolotinhas, aqui ficou reto, ó, vamos dar uma consertadinha pra não ficar com cara de, né, nós que fizemos, não foi o tempo? Então, ó, a gente vem e dá uma ajeitada aqui, tá? Aqui, eu vou pegar mais um pouquinho e, ó, a gente vai mesclando, eu posso subir lá no azul, aqui no canto, vamos começar um pouco de baixo pra cima também, né, ó, tem um vazio aqui, então, agora, como vocês gostaram, vamos fazer um pouquinho no cartão e assim a gente vai mesclando. Quando eu faço na espátula, normalmente eu faço só na espátula, tá? E quando eu faço no cartão, eu faço direto só no cartão, sem me preocupar muito com o restante. Aqui eu tô fazendo das duas formas pra vocês poderem ter as duas experiências, né, ver como fica das duas formas, arriscar, tá? Essa é uma técnica bem legal, porque uma peça nunca fica igual a outra, gente, nem quando eu mesma faço. É sempre uma surpresa, é sempre surpreendente o resultado, porque nunca fica igualzinho, né? Então, aí começa a surgir uma variedade aqui, ó, de nuances e de efeitos. Vocês podem ver que o azul que a gente fez lá embaixo, ele vai ficando escondidinho, ó. É isso que eu falei pra vocês. Daqui a pouco, se a gente perceber que ele sumiu muito, a gente volta e equilibra novamente, tá? Até chegar num ponto que pra você que tá fazendo esteja bom, tá? Que esteja dentro do que você gostaria. Vamos ver. Inês, a gente já conversou sobre isso na série Criatividade lá no blog, lembra? Que a Inês tá falando que ela se sente um pouquinho também travada, né? Que ela acha que tem que se arriscar mais. Eu falo sobre isso num post lá no blog, tá? no taísrocha.com.br tem uma série, gente, de oito posts sobre criatividade. Aquilo é um material completíssimo pra vocês que querem trabalhar com isso e que querem realmente ter interesse não só de copiar, mas de criar, de desenvolver coisas novas. Passem por lá que vocês vão gostar, tá bom? O Tiago falou que se encanta com essa mistura de cores. Eu também, Tiago adoro. A Caroline também, muito obrigada. Ana, fica bacana das duas formas. O que vai definir de verdade é o que você tá esperando do efeito, né? De que jeito que você tá esperando esse efeito. E também, peraí que tem uma natinha aqui, além do que você tá esperando desse efeito, o que você vai se adaptar mais? O que de repente vai ser mais confortável pra você, né? Então, aí é isso que acaba sendo mais importante. Aqui, eu vou fazer com cartão. Gente, os tons de amarelo tem que tomar bastante cuidado. Nesse caso, é uma mostarda clarinho, quase um óbvio. Então, não tem tanto problema. Mas quando vocês usarem amarelo aberto, amarelo luz, amarelo gema, se vocês usarem um turquês aqui e passarem um amarelo muito claro por cima, vai ficar verde, tá? Então, lembrem que o amarelo é uma cor primária, ele se mistura facilmente com outras cores primárias e ele muda essas cores. Então, muitas vezes a gente consegue efeitos legais, mas às vezes estraga tudo. Não é que estraga, sai daquilo que você previu, daquilo que você queria, daquele efeito que você planejou pra aquela peça, tá? Então, cuidem com os amarelos. Então, vou puxar aqui, ó. Nem deitei, então, quase não veio, ó. A gente deita mais, fazemos ao contrário e vamos tirar essa marca aqui. Vamos lá, vou tirar essa marquinha daqui, ó. Uma correçãozinha, pronto, resolvido, tá? O bom dessa técnica, gente, é exatamente isso, não temos estresse, tá? Então, essa mistura aqui, ela pode ficar diferente várias vezes, mas ela nunca vai estar propriamente errada. Então, a gente consegue trabalhar, ajustar, misturar melhor as cores, né? Aqui também, ó, eu vou fazer pra lá, deitando a espátula metálica. Ó, posso esfregar a espátula e eu vou tendo resultados diferentes, tá? A Inês falou que quem não assistiu a série Criatividade, quem não assistiu, não, que não é vídeo, né? Eu que falei. Quem não leu, quem não viu, vale a pena ir lá porque tá bem completinho mesmo, tá bom? A Glaucia falou que gosta da sobreposição, da surpresa do resultado, eu também, Glaucia, eu sou meio raiz, sabe? Eu acho que a arte é a nossa expressão e vou falar uma coisa pra vocês, gente, se num dia vocês estiverem de bem com a vida e forem fazer isso aqui, dá um resultado. Se outro dia vocês estiverem com o astral mais pesado, irritados com alguma coisa, o resultado é outro, é impressionante, dá muita diferença porque é a nossa expressão, né? É a expressão do nosso momento ali. Então, influencia muito a movimentação da mão, o nosso humor, até a forma como a gente deposita o material aqui dá diferença, tá? A Inês falou que lembra, a Delma quase perdeu a live, ainda bem que você veio, a Delma, mas fica gravada, tá? Quando você precisar. Inês, ah, a Inês falou mesmo que era quem não assistiu, eu que achei que eu tinha falado, tá, Inês? Mas, vamos lá que tá bem legal. Tem exercícios pra criatividade, o que mais que tem, Inês? tem algumas técnicas, né? Pra melhorar, deixa eu virar aqui, que aqui tem uma falinha, tá prendendo o cartão, pra melhorar aí toda a parte de criação, então, tá bem bacana. Ó, gente, eu fiz aqui de propósito, porque eu gosto sempre de mostrar pra vocês o que, às vezes, pode não ter ficado tão certo, e aí a gente poder corrigir, né? Porque quando vocês estiverem fazendo sozinhos, vocês também saberem o que fazer. Então, vocês perceberam que aqui nessa ripa eu sumi com o azul? Não tem mais azul nessa ripa. Então, a gente vai voltar um pouquinho com ele, tá? A gente, ó, enfiei o dedo no pote. A gente vai voltar um pouquinho com ele, a gente vai fazer uma correção. Então, eu venho aqui, ó, pego lá um pouquinho do meu azul, essa tinta eu já usei tanto, ela já tá lá no finalzinho. Então, venho aqui, ó, bem sutil, eu vou fazer uns detalhes em azul, ó. Não tem quase nada de produto, ó, a espátula tá quase limpa. E eu tô fazendo esses movimentos aqui pra gente voltar um pouco com o azul, tá? Aqui, de repente, ficou muito amarelo, ó, então, vamos fazer um contrastezinho, né? Aqui, não tem nada de azul, mas eu tô fazendo isso pra mostrar pra vocês. Mas, se quando vocês terminarem, vocês gostarem do resultado, não precisa fazer nenhum tipo de ajuste, tá? Vai depender do que vocês gostam mais. E aqui, eu vou fazer também mais umas nuances do laranja, que é o caqui. Lu, não dá vontade? Deixa eu contar pra vocês, eu fiz uma mesa pra True Colors de seis lugares. Não, Inês, não precisa se desculpar, eu que achei que tinha falado errado, viu? Não é você, não se preocupa. A Patrícia falou que é uma técnica muito livre, e é verdade, é uma técnica muito gostosa de se fazer. Obrigada, Maria da Conceição, muito obrigada. Quem mais? A luta com vontade já sei fazendo. tia, a Verô é, né? Verô é sucesso na vida, Verô super criativa. Verô é uma artista muito livre, eu gosto muito disso, sabe? Gosto muito dessa liberdade que ela tem aí de criar as coisas e de curtir mesmo os resultados, é muito legal. Ó, gente, tô fazendo só uns toques de laranja, tá? Só pra gente ter um contraste bem legal, e essa sobreposição dessas cores é o que vai dando essa aparência bacana pro projeto, tá? A Ana Mélia achou a Verô, também tá seguindo, a Verô faz customizações, reciclagens, recupera móveis, faz pintura, em peça crua, faz mosaico, ela é uma artista muito bacana. A Sandra diz que não se preocupa, arrisca, se gostar, ótimo, senão ela usa lixadinha e recomeça. É isso mesmo, Sandra, tá certíssima, não podemos ter medo, né? Às vezes o maior julgamento é nosso mesmo. Vilma, moramos bem pertinho, então, eu moro bem pertinho do Parque São Lourenço, e o bairro Tinguí aqui do meu lado, é um dos bairros próximos, tá? Carolina, é o meu blog, taísrocha.com.br, tá? É, Ti, verdade, a Verô é leve pra pintar. Gente, aqui agora eu vou secar, que a gente vai entrar com a etapa do desgaste, tá? Ó, gente, a diferença do silêncio desse soprador, né? Com o secador, tá bem mais confortável pra trabalhar. A Maria Raquel falou que tá aqui, tá na Verô. Oi, Ana Lúcia, tudo bem? Ana Lúcia é uma querida que faz flores, gente, quem precisar de flores, fala com ela, que ela me mandou flores lindíssimas. A Delma disse que aprendeu com a Verô muita reciclagem, ela faz realmente muita coisa, e vamos que vamos, né? Lindas cores, né, Angela? Gente, isso aqui por si só poderia ficar assim e já seria uma técnica, então, deixa eu explicar pra vocês a partir daqui. O que que eu faria, o que que eu vou fazer agora, primeiro de tudo? Eu vou pegar uma lixa, que é uma P280, tá? P280, pode ser uma P220, que é uma lixa de desgaste. Então, nesse caso, eu quero mesmo desgastar e arranhar um pouquinho, e integrar, fazer com que essas camadas de cores comecem a se sobrepor e fiquem integradas, tá? Vai trazer até um pouquinho de uma certa transparência, tá bom? E isso é interessante. Então, vamos lá, no mesmo sentido, ó, eu vou dar uma lixadinha, ó, desse jeitinho aqui. A gente vai desgastando as cores de cima e elas vão mesclando com as cores de baixo, tá? E aqui já vai dando acabamento. Se eu quisesse parar por aqui, porque tá bonito assim, concordam, né? Tá bonito pra um efeito de demolição. Se eu quisesse deixar assim, por exemplo, pra um caixote, que tá super legal, vocês podem lixar, né, como eu tô fazendo aqui, e passar uma pátina cera, um color. Podem passar um verniz acrílico à base d'água, ou nesse caso, que vai ser feito pra panela, eu vou fazer as duas coisas, tá? Eu vou passar um verniz acrílico e depois uma pátina cera pra ter uma proteção maior, até por conta do calor da panela, né? Aqui tem que passar um pincelzinho desses de cerdas duras, tá? A gente precisa pegar e passar aqui pra tirar o pozinho desses veios aqui. Deixa eu tirar aqui, que a mesa vai ficando, né? Então, olhem que bonito que já ficaria. Eu tenho que lixar essas laterais aqui, gente. Vou virar aqui só por causa da poeira, tá? Ah, Val, desculpa, não concluí sobre a mesa, né? Eu fiz uma mesa com essa técnica, uma mesa de seis lugares pra trucolores pra vitrine de uma mega artesanal. Gente, ficou muito linda, vocês podem adaptar pra todo tipo de móveis. Eu fiz também um banco, aqueles bancos que são ripados e daí ele tem aquela alça como se fosse uma curva. Eu não lembro o nome desse banco, Namoradeira. Eu fiz um banco Namoradeira também pra essa vitrine da trucolores e ficou muito linda e era MDF e ninguém diz que é MDF, sabe? Glaucia, a Verô tem sim YouTube. O da Verô é Além da Rua Ateliê Verô Cramer, tá? Ti, coloca aí o arroba da Verô pras meninas. Boa noite. Ó, a Sandra já colocou ali pra vocês, tá? Além da Rua Ateliê Verô Cramer, tá bom? Caroline, isso, olha assim, olha que tem muita coisa lá que é bem esclarecedora. Gente, então aqui já seria um efeito, tá? Uma outra coisa que eu posso fazer é deixar isso aqui um pouquinho mais rústico, trabalhar um pouco mais o envelhecimento disso aqui, tá? Então, como que eu vou trabalhar um pouco mais? Eu posso trabalhar desgaste, demolição mesmo, tá? com estilete. Quando eu falo demolição, é demolição, é tirar pedaço, tá? Um cuidado muito grande quando a gente for demolir esta peça. Nunca, nunca neste sentido, né? Porque olha o risco aqui de um corte, né? Sempre de dentro pra fora, pra se preservar, tá? Toma muito cuidado com estilete. Então, eu posso vir aqui, olhem bem como eu faço, eu venho aqui no cantinho, ó, vou fazer devagar pra vocês poderem ver, eu tô acompanhando aqui no outro monitor. Eu vou pegar um cantinho, posiciono em ângulo aqui o estilete, ó, e vou empurrando, olha lá. E eu tirei aquele pedacinho, parece pouquinho, mas vocês vão ver que depois, no efeito final, ele dá muito resultado. E eu vou fazer esse comidinho em vários lugares, tá? Importante o estilete também tá afiadinho, tá, gente? Pra vocês não ficarem sofrendo na hora de fazer. Em alguns lugares, vocês podem deixar um ângulo assim, mais fechadinho, ó, e a gente fazer um mais gordinho. Tão vendo, ó? Olha lá, conseguem ver bem? E assim, ele vai ficando todo com esse aspecto de uma tábua, né? Machucadinha, ó. Então, aqui também. Aqui, deixa eu tirar aqui, só porque senão encosta essa parte do estilete e ele não corta, tá? E aí, a gente vai tirando essas lasquinhas. Aqui no meio, gente, a mesma coisa, ó, eu venho aqui como se a tábua tivesse lascado. Olha lá. E é muito bacana e é muito gostoso de fazer, tá? Que bom, Lilian, fico muito feliz. Espero que esteja atendendo as suas expectativas. Ah, o Tiago tem também, ó, ele colocou aí pra você, deu vai. Eu gosto muito de fazer fininho assim e aqui começar fininho também, ó, encontrar esse gordinho aqui no meio, ó, aí parece que a gente fez uma lasca mais longa. E vamos fazendo alguns, ó, não precisa fazer em tudo, o tempo todo. É interessante a gente retirar um pouco, tá? E isso aqui é pra quem gosta bem demolido, tá, gente? Se vocês não gostam, vocês já param na etapa anterior, tá? Eu vou fazer rapidinho nos outros cantinhos aqui, e aí eu já vou explicar pra vocês a questão da gente envelhecer esses machucadinhos aqui, tá? Então, só um minutinho, vou tirar mais alguns aqui, porque se eu tiver que deitar o estilete aqui na mesa, ele não arranca, tá? Vou tirar um maior aqui pra vocês verem, olha lá, tirei um maiorzinho e vamos lá, vamos demolindo. Aqui é o que vocês gostarem, quem quer demolir mais vai demolir mais, quem quer menos vai demolir menos. Percebam que não façam tudo igual, ó, esse aqui até ficou muito parecido com esse. O legal é sempre vocês fazerem os desenhos diferentes, tá? Então, a gente vem aqui, ó, vou fazer já aqui no canto, ó, a gente faz com os desenhos bem diferentes. Isso aqui, se a lâmina do estilete tá trocada, se ele tá afiadinho, vocês conseguem com facilidade, tá, gente? Ó, vamos lá, vou fazer mais um pouquinho. Quem tem medo do estilete aí, gente, eu sei que um monte de gente tem, depois vocês me contam. Normalmente, gente, eu costumo fazer até um pouquinho menos, tá? Eu não desgasto tanto, mas aqui eu vou desgastar até pra vocês poderem ver, pra ficar bem visível pra vocês, né? Pra vocês verem que também, aqui eu vou fazer um duplo, ó, vou fazer do lado, vamos fazer aqui do ladinho e vou fazer o outro, como se tivesse desgastado aqui bem dos dois ladinhos, ó, juntos, né? Olha lá, fica muito bonitinho assim, quando faz duplo, tá? Dos dois lados. Então, tia, MDF, ó, juro, MDF, Vilma, isso, o dia que você quiser vir no ateliê, me avisa. Então, Inês, são várias etapas que a gente pode ir passando, sabe? Isso é legal porque eu vou com uma técnica com vocês até o final, mas dentro dessa técnica tem pelo menos três variações ou quatro de onde vocês podem parar e ter efeitos tão bons quantos, tá? Ó, a Kátia disse que tem medo do estilete, ó, Kátia, sempre lâmina pra fora, se tiver que apoiar, apoia o dedinho aqui pra ter mais segurança, tá? O importante é controlar o movimento. E aqui eu acho que já tá bom, né? Mas agora, eu agora demolí toda a peça. Deixa eu ver, tá tudo certo. A gente consegue, gente, deixa eu ver se eu consigo em um lugar aqui, fazer até aqui, ó, no meio, tá? Eu consigo puxar, segurar, e abrir aqui um demolido, ó. Já mostro pra vocês, ó. Deixa eu tirar a mão da frente, né? Senão vocês não conseguem ver. Eu vou abrir aqui um demolidinho, ó. Olha lá. Uma lasquinha, tá? a gente consegue abrir inclusive no meio, tá? Ah, Patrícia, ó, a Patrícia perguntou se quiser fazer isso num banco de madeira verdadeira, se não precisa passar fundo escuro, né? Não, não precisa, tá? Não precisa passar fundo escuro, porque aí você só vai lixar, vai deixar a madeira pronta pra receber a tinta, mas você pode aproveitar a madeira de fundo, tá bom? A Cátia diz que não se detém, é isso aí. E a Maria Cristina, a gente tem o maior cuidado com o raio do MDF, lasca um cantinho, quase morremos, ela lascando tudo, é isso aí. Tô lascando tudo. Gente, e aqui o que eu vou fazer agora é pegar uma massa de modelagem, tá? A massa de modelagem da True Colors, ela é translúcida. Oi, Juari, seja bem-vindo, querido. Ela é translúcida, a massa de modelagem, mas essa daqui eu acabei precisando fazer um preparo com ela e ela tá branca, tá? Porque eu misturei PVA branco aqui nela, porque na verdade é o gesso da True Colors que é branquinho assim, a massa ela é meio transparente, mas aqui não vai interferir porque a gente vai fazer. Então, eu vou... Onde eu larguei a minha espátula? Pus na água? Eu vou pegar a espátula e a gente vai pegar bem pouquinho a massa, bem pouquinho mesmo, quase nada, na minha espátula e nós vamos fazer um pouquinho de pontinhos assim, que é como se fosse uma luz aqui, tá? Na peça, ó. Bem pouquinho, tá, gente? É quase nada pra gente não estragar, na verdade, o que já foi feito da demolição, tá? Então, vamos lá e vamos espalhando. Eu prefiro essa etapa com a espátula. A Givanilda disse que adora fazer essas lasquinhas, é muito bom mesmo. Bernadette, oi, querida, seja bem-vinda, Dette. E aqui, também, ó. Não se preocupem muito, são só alguns pontos pra dar uma iluminada na peça, tá? Só que aí, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, né, é que eu tô trabalhando com uma peça envelhecida, então, às vezes, um detalhe branco não combina aqui, certo? Como que uma peça dessa resistiu ao tempo, passou por tantas coisas e ela está branca, né? Então, assim, se vocês gostam de fazer algumas coisas assim, com coerência e se importam com esses detalhes, porque tem gente que não liga, tá, gente? Se você é dos que não liga, passa branco aí e que alegria. Agora, eu me incomodo um pouco de passar o branco, muito branco, sobre peças que eu quero muito envelhecimento, porque ela descaracteriza, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Como eu passei essa massa de modelagem bem esticadinha, ela vai secar muito rápido, tá? Então, pode usar, Jovita, pode usar, Jo, o G sim, pode usar que não tem problema. Oi, Cleide, seja bem-vinda. Eu vou dar uma secada que ela vai secar de imediato, tá? Ela vai secar e agora a gente vai fazer o envelhecimento dessa peça, tá? Aqui, a gente vai fazer o envelhecimento dessa peça. O envelhecimento eu poderia fazer com o betume, mas eu quero um envelhecimento mais leve, eu não quero que escureça muito, porque eu ainda vou fazer um nó de madeira aqui. Então, a gente vai fazer com o já envelhecedor tabaco, tá? Deixa eu separar o meu estêncil aqui que tá com o estêncil fixo já, separadinho, e a gente vai fazer com o gel tabaco. Deixa eu pôr do ladinho, depois a gente vai usar pro nó, então, eu já pus um pouquinho mais, e nós vamos usar outra esponjinha. E nesse caso, gente, também, nós vamos usar o ladinho amarelo, porque eu não vou fazer uma pátina, eu quero que envelheça. Então, eu vou mostrar pra vocês, peraí que tem um, uma bolinha aqui de quando a gente deixa o prasco, né, aberto. Eu vou esfregar com a esponja, e vocês vão perceber que onde a gente desgastou, fez as lasquinhas, vai escurecer, tá? Vai escurecer também. Então, a gente já vai passando, vou pegar um pouquinho mais, eu vou escurecer duas rifas aqui pra vocês verem. Então, pra quem gostou do demolido, mas quer deixar sem o nó, aqui já seria uma outra possibilidade, tá? Uma segunda possibilidade da minha técnica. Ó, tô esfregando bem aqui com a esponjinha até quase não ter mais gel, ó, tá praticamente seco. Gente, então, olhem a diferença do não envelhecido e do envelhecido. Então, aquela cor branca que tinha aqui, vocês conseguem perceber que ela deu uma sumida, né? Então, eu vou fazer isso em tudo, pegar mais um pouco de gel. Ah, Marina, que bom que vocês estão gostando, fico feliz, obrigada a vocês por participarem comigo, muito obrigada. quem tá chegando agora, se quiser se inscrever no canal, se chegou agora, se inscreva, seja bem-vindo. Quem chegou agora, quiser deixar um like, compartilhar com os amigos, eu agradeço. Gente, essa técnica, tem uma técnica parecida com essa lá no meu curso online de pintura decorativa, o link tá aqui embaixo no vídeo, tá? Vocês podem entrar lá, que tem toda a descrição do curso, tudo certinho, o valor do curso é super acessível. Me falem o que vocês fazem com R$25,00 por mês. E eu vou dizer pra vocês que com R$25,00 por mês, vocês têm dez técnicas completas, cheias de conteúdo, muita dica, e explico sobre o material, sobretudo, do começo ao fim, tá? O curso é tanto pra quem nunca fez artesanato e tá começando, né, agora, quanto também pra quem já faz e quer aprender uma forma diferente de fazer ou quer aprender algumas técnicas novas, tá? Então, quem quiser conhecer o curso, seja bem-vindo. Então, passei aqui o meu gel desta forma, tá? E agora, eu vou secar rapidamente pra gente poder fazer um desgaste pra vocês verem essas demolições aparecerem novamente. Então, vamos lá. A Lilian tá adorando, a Delma quer comprar o gel cerejeira. Ah, que mais? Então, Ti, eu gosto mais, eu acho que o envelhecido ele dá aquela integrada, entendeu? Eu gosto muito do envelhecido. Oi, Silvana, seja bem-vinda, não tinha visto você aqui ainda, eu acho. A Val também, todo mundo gostando mais do envelhecido. Vera, o curso fica disponível por um ano, tá? Mas, nesse momento de pandemia, não estamos limitando. Se a gente for tirar, a gente avisa com antecedência. Então, por enquanto, ele tá perpétuo, ele tá vitalício, tá? Oi, Neiva, boa noite, seja bem-vinda. Neiva, estamos da metade pro final, já. Deixa eu ver quem me perguntou alguma coisa sobre cor pérola. A Raquel, se pode fazer esse fundo, aplicar estêncil de frase na cor pérola ou MDF com cor clara. Pode, pode, só cuida com o branco. Se você gosta do contraste, quer o branco, também não tem problema nenhum, viu, Raquel? Você pode colocar que também fica bacana. é mais aqui na demolição, a frase aqui não tem tanto problema. Todo mundo gostando mais do envelhecido, gente? A Delma tá perguntando que isso é uma dúvida legal pra todo mundo aqui, tá, gente? Se pode usar carimbo ou estêncil, eu posso ter usado gel envelhecedor. Sim, nós vamos usar as duas coisas aqui, tá? Então, aqui, gente, ó, agora eu vou lixar, principalmente aqui o meio, pra gente ter acabamento e ele dá essa clareada. Só que não é essa lixa que eu quero, é essa outra. Isso, essa aqui, ó, ela é mais rústica. E a hora que a gente lixa aqui, gente, onde a gente demoliu, olha o que acontece. A gente expõe as bordinhas do MDF, então, todo aquele trabalho não some, tá? Muito pelo contrário, ele traz uma luz, ele traz um detalhe e dá um aspecto realmente de ripa, tá? Fica muito bacana. Então, eu vou lixando. Gente, sobre o curso online, muita coisa que o pessoal me pergunta, que é principalmente sobre a assistência, tá? A assistência do curso é diretamente comigo mesmo, não tem equipe que responde vocês. Sou eu mesma que respondo, pode ser lá no portal do curso ou vocês falam direto comigo. Já tem muita dúvida respondida lá, tá? Várias meninas aqui já fizeram o curso, então, vocês fiquem à vontade, tem muita coisa bacana lá, tá? Muito projeto, bem linda, que vocês podem trabalhar. Olha lá, gente, como vai ficando as nossas ripas. Me falem se vocês estão gostando do efeito desse demolido, tá? Quem mais? A Neiva diz que tá perfeito. Givaneide, depois você assiste o gravadinho, não tem problema, viu? Fica aqui pra interagir com a gente e depois você assiste o gravado. A massa de modelagem foi passada pra fazer esses efeitos aqui, tá? Em relevo, ó, isso aqui tá em relevo, talvez vocês não possam ver, mas isso aqui tá fazendo um relevo aqui. Só que baixo, né? Eu passei bem pouquinho, então, ela é passada pra fazer esse relevo, tá? Uma coisa bem importante da gente lixar, pessoal, é justamente integrar essas camadas aqui, todas, trazer essa luz, dar o acabamento, tá? Que a gente precisa pra que a peça não fique áspera e tirar o brilho do gel envelhecedor. Então, porque o gel envelhecedor no acabamento no final dele, ele é uma resina e ele fica com um certo brilho quando ele é usado de uma forma mais acumulada, tá? Ó, gente, olhem lá. O pessoal tá gostando, a Alessandra tá gostando. Oi, Angélica, não tem problema. Vi uma esponja seca, tá? Eu não, não, nesse caso, não é molhada, não. Gente, hoje eu fiquei numa dúvida, eu pensei em fazer umas peças de pinos com a linha Farm que eu queria trabalhar com vocês. Depois pensei se eu não fazia náutico e eram seis e meia da tarde quando eu decidi fazer isso aqui. Mas vamos que vamos, né? Eu achei que isso aqui ia atender a maioria, sabe? Tem alguns temas que às vezes atende mais alguns grupos, né? E eu achei que isso aqui ia atender a maioria. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha a sujeira que faz, tá? Não tem jeito, porque isso aqui é da lixa, né? A gente lixa e desgasta e corta e a mesa, quando a gente faz esse tipo de trabalho, vai ficando essa baguncinha aqui. Não tem muito o que a gente fazer, tá? Eu vou só passar um lencinho aqui pra tirar essa poeira, porque senão eu fico pegando nisso aqui e fica me incomodando. E aqui, igual aquela hora, a gente vai tirar isso aqui, tá? assim. Gente, nós vamos fazer aqui um carimbo nó de madeira. Mas, como eu quero dar a opção de fazer um estêncil por cima, nós não vamos fazer esse carimbo muito evidente, tá? Nós vamos fazer ele bem fininho, bem sutil, pra ele não brigar com o estêncil que eu vou fazer aqui, até porque é um estêncil grande, tá? Oi, Val, que bom que você gostou, viu? A Gorete gostou também, a Kátia, o Tiago falou super atende, beleza, Neiva, Pinos, eu também quero trabalhar, Neiva, acho que pras próximas semanas, tá? A Kátia já vai atrás de material, o Marcos está por aqui, boa noite, Marcos. Vitória, esse tema foge um pouquinho aqui da nossa aula, mas depois eu te explico certinho, me chama lá no Instagram, eu te explico, tá? A Elaine do Criando Arte aqui, nossa querida de Paranaguá, também falou que adora essa técnica. Maria Cristina falou que a Pátina mexicana acompanha Provençal, mas com cores na base sob a cor clara, sim, mais ou menos isso, Maria Cristina, mais ou menos isso, tem uma diferença grande de cores aí da forma de fazer, mas basicamente é um Provençal, tá? Obrigada, Jane. Maria Naide, obrigada, viu? Eu tento passar pra vocês o que eu sei e como eu sei, tanto que tem muita coisa que é do curso online que às vezes eu coloco aqui pra vocês, porque lá no curso online o diferencial é outro, é a assistência, é a forma de apresentação do conteúdo e isso não interfere pra mim, sabe? Na venda dos meus cursos, então eu gosto sempre de ensinar completo, não tem truquezinho assim, ah, vem aqui que eu vou te dar umas aulas grátis e depois você tem que comprar meu curso. O que eu ensino aqui é o que eu ensino aqui, tá? Independente do curso. Maria Raquel Alixa, número 280 ou 220 e a Carol gostou do tema náutico. Acho que essa semana eu vou fazer uma enquete pra vocês lá no meu perfil do Instagram, tá? Gente, aqui o que eu tenho é gel tabaco, tá? Aqui, eu vou mostrar pra vocês numa bandejinha pra ficar mais fácil. Então, eu vou pegar o gel tabaco com pincel e eu vou aplicar. Apliquei o gel tabaco aqui, assim. Vou pegar um carimbo nó de madeira da que eu guardei ele. Eu tenho dois tamanhos. Isso é bem importante de falar pra vocês. Eu tenho esse que já faria uma ripa inteira. Pra essa ripa seria o ideal. E eu tenho esse que ele é menorzinho que também não deixa de ficar bonito, tá? São dois tamanhos do carimbinho nó de madeira e os dois daria pra usar aqui sem problemas, tá? Então, eu vou fazer primeiro com um pequenininho pra vocês verem aqui. Pincel macio, apliquei, tá? Desse jeito. Aqui, eu tô aplicando pouco. Se vocês querem aqueles veios bem escuros, vocês podem colocar bastante gel ou bastante betume, tá? Eu tô usando gel pela transparência mesmo, porque eu quero bem sutil. Se vocês querem mais escuro, podem usar betume. Gente, o carimbo nó de madeira pra quem não conhece, ele tem essas curvinhas aqui que são feitas de um polímero, que na verdade é uma borrachinha, como se fosse um silicone duro, vamos dizer assim pra vocês entenderem, né? Pra quem não conhece podem entender. E ele tem esse formatinho. Muito importante essa basezinha ser de resina, porque a gente pode deixar de molho sem se preocupar com a madeira que apodrecer, tá? Então, eu gosto bastante quando é de resina aqui. Quando eu uso o carimbo com essa parte virada pra cima, eu tenho um efeito mais delicado. Quando eu uso com essa curva virada aqui, que fica pra baixo, mas começando por essa curva, eu tenho um efeito mais rústico, tá? Então, por exemplo, o que que é importante a gente saber? O importante a gente saber, antes de eu colocá-la no gel, é assim, ó. Eu vou começar aqui, vocês podem segurar assim, quem prefere, eu gosto mais de segurar do ladinho, que eu tenho mais sustentação, eu tenho mais controle sobre o que eu tô fazendo. A gente começa assim na peça, ó, eu vou pegar o maior, senão vocês vão conseguir ver. A gente começa assim na peça, ó, desse jeito, e aí eu puxo, e à medida que eu vou puxando, sem parar de puxar, eu vou descendo, e eu posso até subir de volta. E é isso que vai definir aquele movimento aqui na peça. Então, eu vou fazer aqui agora com o menor, ó, começo, eu puxo, olha lá, o veio surgindo, eu desço, e se eu quiser, eu levanto, novamente. Então, eu tenho lá as minhas estrias do nó de madeira. Aqui, eu vou fazer com o outro pra vocês verem, tá? A diferença. Vou passar um pouco mais aqui. Deixa eu tirar. Vou fazer mais escuro agora, tá? A quantidade de produto vai interferir diretamente no resultado que vocês vão ter aqui, tá bom? Carla, obrigada, viu? Carla, você faz umas coisas lindas também, eu gosto muito do seu trabalho. Inês Silveira, não, essa técnica não é pátina mexicana, tá, Inês? É uma demolição colorida, porque eu não tô usando cera e sobrepondo com outra tinta, eu tô colocando camadas de tinta sobre tinta, tá bom? quem mais? Ó, a Nancy é minha super aluna, a Nancy tá fazendo várias peças, eu tô formatando as fotos que a Nancy tá me mandando do curso online, depois eu vou mostrar tudo pra vocês, mas a Nancy tá dando uma referência positiva, que o curso é super completo, então, se vocês precisam de uma referência, tá aí a Nancy, tá? Maria Cristina, a Sandra falou que esse momento é um oásis, eu fico bem feliz, tá, gente? Até pela questão de eu tirar também essas duas horinhas pra ficar aqui com vocês, eu gosto bastante, já me falaram várias vezes que as lives, outras pessoas, né, que as lives são muito longas, que eu pra me poupar, fazer lives mais curtas, mas a verdade é que eu faço porque eu gosto também, eu gosto de estar aqui com vocês, né? Então, por isso. Ó, gente, carimbo largo, bastante gel, comecei lá assim, desse jeitinho, puxamos, deitamos e levantamos, ó. O que que é super importante aqui, gente? Ó, porque, o que que é super importante? Testar a mesma questão que eu falei pra vocês aqui, das cores da demolição. Peguem um papel, sabe, a melhor coisa que tem é aquelas revistas que vocês não usam mais, aqueles encartes de supermercado, papel craft, que são coisas que não absorvem o gel com rapidez, essas bandejinhas. Passa o produto, ó, digamos que vocês passaram, ah, mas eu quero refazer. Ele não absorve, ele demora a secar, então, você não desperdiça produto. E, quando a gente tá treinando e aprendendo, não é desperdício, porque a gente precisa treinar. Pra vocês entenderem o movimento da mão de vocês, o que que acontece? Muita gente, que eu já vi, às vezes faz isso aqui assim, ó, puxa, e daí faz essa volta, tá? Isso, isso e isso. E aí, acontece essa freada que fica bem feio. Isso é só uma questão de ajuste, tá? Então, a gente, ó, puxo, já vou deitando, olha o efeito rústico desse lado e já vou subindo. E eu fiz um nozão, tá? Então, um nozão bem mais aberto. Aqui, eu vou passar um pouquinho mais de produto e eu vou fazer o outro lado do carimbo pequeno. Olha em quantas variações a gente pode ter. Puxo, deito no carimbinho pequeno e volto. Já fica um nó mais alongadinho, tá? E mais estreito. E tem gente que gosta, isso é muito particular, tá, gente? Não é que está errado. Eu, particularmente, não gosto. Tem gente que gosta das bolinhas, tá? Então, tem gente que faz isso, ó, puxa, desce, puxa, desce, puxa, desce e faz vários nós, várias bolinhas. Eu não gosto muito porque isso aqui, pra mim, parece que fica exatamente muito simétrico. Parece que dá pra ver, né, que foi uma coisa provocada, ó, tá? Ele fica tudo muito igualzinho. Então, quando eu vou fazer, eu gosto de ter o cuidado de fazer, deitar, alongar esse nó, depois subir, se for o caso. Então, a gente vê que fica bem diferente o efeito quando é feito de uma forma ou de outra forma. Então, vocês têm que testar. De repente, vocês vão falar, Thaís, adorei as bolinhas, quero fazer assim. Faz, faz o que você gostar, não tá errado, tá? Mas é, isso é muito particular, né? Então, gente, ó, e outra dica, passei lá o meu produto, vim com o meu carimbo, né, fiz o meu nó, tá? Esse é um carimbo negativo, a gente aplica o material e retira com carimbo, e olha o que vai acontecendo, o material vai ficando acumulado no meu carimbo. E isso daqui, quando fica acumulado, ele começa a soltar na peça e fazer esse excesso aqui. Então, a gente fala, mas o meu carimbo não parece um nó, ficou pretão. É porque ele está soltando o produto, vocês têm que limpar a cada vez que vocês vão passando. E isso aqui é muito comum de acontecer, tá? Então, esse aqui eu vou deixar de molho, eu vou usar o mais estreitinho pra ficar mais delicado. Vamos pra peça? A Vitória diz que o compromisso de terça-feira é comigo. A Carla, do Color Star, mesmo com uns produtos muito legais, muito legais. Oi, Jackson, boa noite. O Jackson é pintor profissional e atualmente tem se interessado por pintura artesanal. Jackson, legal, essa é uma técnica que você pode customizar madeiras, tábuas, pinos, móveis em MDF, reciclar superfícies, é muito legal. Até na parede ela pode ser feita, viu? Vera, o que eu conheço de gente que tem esse carimbo e não usa esse carimbo porque tem medo, porque nunca testou, às vezes não tirou nem do pacote, se não, imagina. Todas as minhas alunas que chegaram aqui, as últimas de agora, todas tinham carimbo e nenhuma tinha praticado, mas agora elas já estão fazendo, tá? Ó, a Ana Mélia falou que parece o passinho do Michael Jackson, gente, eu me divirto nessas lives. Ai, vocês são muito queridas. Exatamente, Ana, é isso aí. Kátia, você limpa o pincel, o carimbo, você vai limpando, eu uso esse pincel de certas duras, vou passando e tirando o excesso da tinta, tá? E se for preciso, eu passo ele num lencinho umedecido ou num papel toalha, tá bom? Adelma, obrigada, viu? A Verão é um presente na minha vida, minha amiga querida, minha marida. Obrigada, Val. Então, vamos que vamos. Sim, Vânia, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar bem fininho, ó, e bem esticadinho, porque eu não quero que fique preto daquele jeito escuro, tá? E agora, eu vou passar e vou puxar. Olhem lá como fica sutil, vocês conseguem ver? Fica bem sutil. E depois que secar, eu ainda vou desgastar esse, esses ladinhos, né? Pra fazer esse efeito um pouco mais suave. E tem um truque que eu ensinei quando eu fiz esse efeito com gel cerejeira, que eu quero ensinar pra vocês aqui hoje também, pra quem não viu, tá? Quem já viu, até já conhece, mas quem não viu, vai gostar. Aqui também, ó, eu vou puxar o contrário pra não ficar tudo igual. Olha lá, fez só dois risquinhos aqui, basta, tá? A gente quer bem suave mesmo, porque vai um stencil aqui em cima e eu não quero que as coisas briguem, tá? Então, aqui, ó, aqui, que tem um, uma demolição, eu não quero que pegue nessa demolição, porque senão ela vai sumir de novo. Então, eu vou aplicar o gel aqui e vamos puxar. Olha lá, tá? Bem sutil mesmo. E aqui, mais uma vez, vamos fazer um pouquinho mais, mais aparente aqui, que eu quero mostrar uma coisa pra vocês, tá? Então, fazemos aqui e eu vou pegar com esse lado mais larguinho e ver. Olha lá. Pus mais tinta, usei o lado mais largo, não gostei, achei grosseiro. Não secou? Refaz, tá? Sem medo. Pode passar lá e vamos fazer do ladinho mais estreito. Olha lá. Agora sim, deu o efeito que eu queria, tá? Eu vou dar uma secadinha rápida, mas eu não quero que seque completamente. Já vou explicar pra vocês. a Wanda falou que tá ficando linda, a Cristina falou que vai aprender a usar. Olha, gente, eu quero ver esses compromissos aí comigo, hein, de vocês usando essas peças. A Wanda falou que ficou linda essa placa. Gente, tô com sorriso. A Cíntia falou que comprou um desse, foi treinar, saiu só um borrão. A Valéria tirou hoje do pacote, olha lá, hein, as crianças não reclamam de você dar atenção pra gente. Gente, quando eu tô trabalhando, essas crianças estão aqui o tempo todo, tá? Me pedindo comida, vem aqui contar as coisas, mostrar as coisas do colégio. Agora elas estão aproveitando o pai delas um pouco. Viu, Cris? Nem doeu. A Vânia diz que tem um carimbo e ainda não praticou. Ó, gente, não tá completamente seco, eu vou vir com o pincel macio e eu vou desfazer um pouquinho, ó. Mas vocês não podem fazer isso com acúmulo de produto. Pra fazer isso aqui, deixar dessa forma, vocês têm que fazer quando ainda a parte superior ainda não tá bem sequinha. Mas, como se vocês tirassem só os excessos, tá? E isso vai fazer com que, ó, onde acumulou um pouquinho, a gente consiga suavizar e não ficar aqueles riscos escuros, tá? Que ficam na peça. Olha lá. Olhem que bonito que fica. E assim a peça vai ganhando vida, tá? Aqui eu vou pegar a lixa fininha, só pra se escureceu aqui essa parte que a gente desgastou a gente recuperar dessa forma, tá? Desse jeitinho aqui. Então, olhem lá que bonito, né, que vai ficando. Aqui, quem gostar, sim, já pode parar, tá? Já pode aqui simplesmente passar uma cera em color ou verniz acrílico e já encerrar. O que que eu posso fazer nessa peça? Posso colocar, como a Raquel falou, uma frase de MDF bem bonita. Posso colocar pinos, fazer um porta-chaves, né? Posso fazer o estêncil, posso fazer aqui muita coisa. São várias as possibilidades, tá? Isso aqui pode ser um fundo pra colocar uma moldura, trabalhar um scrap decor aqui em cima pra usar isso aqui num painel ou num quadro, como vocês preferirem, tá? Que bom que vocês estão gostando. Kátia, não tem necessariamente que fazer o nó em todas as filas, não tem que fazer o nó inteiro, pode ver que aqui eu fiz um pedaço, nessa fila eu praticamente não fiz, nessa fila, nessa ripa. Aqui eu fiz inteiro, aqui eu fiz inteiro ao contrário, mas eu poupei aqui a minha demolição. aqui eu fiz só um pedacinho, dois riscos, não fiz pra cá, e aqui eu fiz ao contrário com a parte mais delicada. Então, a gente não necessariamente precisa fazer tudo, não tem uma regra, tá? Lembrem que é uma demolição, é um envelhecimento, né? A peça sofreu uma ação do tempo, e isso não tem um certo e errado, não é um movimento programado, tá? Então, tá aqui. Outra coisa que vocês podem fazer, quem gosta, pode pegar esse pincel de cerdas duras, esse de cabinho amarelo, que é o pincel mais simples, né, que tem, que a gente mais usa, pegar lá um pouquinho do gel, desse jeito, pegar aqui, um pedacinho, eu vou pegar, vocês sabem que eu uso bastante papel toalha, os meus excessos eu gosto de tirar aqui, né? Ó, vamos tirar todo esse escuro, e eu posso ainda fazer aqui, ó, só aqui, esse varridinho desse jeito, que é super simples, ó, e escurecer a borda dessas ripas, tá? Eu posso fazer mais envelhecidinho essas bordas, tá? Então, tem mais essa opção aqui, que eu não vou fazer em tudo, porque não é necessário só pra vocês saberem, a gente pode fazer esse assombreado aqui na base, tá? Como eu não vou fazer em tudo, só queria dar a opção pra vocês, eu vou dar uma lixadinha. Mas pra quem gosta bem envelhecido, é uma opção. E agora, eu vou pegar o meu stencil, que é este, vou posicionar ele aqui, e vou dar a opção, deixa eu só ver aqui, de vocês fazerem uma decoração, né? Quem quiser. Atentem também que esse stencil é um stencil com uma pegada mais rústica também, né? É como se fosse uma parede de tijolinhos, olha lá, e o arabesco é bem, é, é bem, vai entrando, os tijolinhos estão quebrados, aqui tem como se fosse uns grafiatos, assim, uns arranhados, tá? Então, fica bem legal. Obrigada, Raquel, que bom que você gostou. A Rô gosta de peças muito rústicas, sabia que você ia gostar hoje, Rô? Sandra, a existência é maravilhosa, tem uma aluna que é a Rosana, não sei se ela tá aqui ainda, a Rô Queensler, ela fez um vidro, ficou muito bonito. Jaqueline, dá pra fazer onde vocês quiserem, tá? Essa técnica. Então, eu vou pegar agora um pituá, que eu tenho aqui, ó, pituá, ó não, como vai ficando, um pituá, tá? Então, um pincel desses, se você não tem, você pode usar este, que também funciona super bem, o cabo amarelo com as pernas duras, tá? Funciona super bem, e eu não vou pegar uma tinta branca por motivos que eu já expliquei pra vocês, a questão de que, poxa, eu vou fazer um envelhecimento, quero que apareça um efeito do tempo. Então, eu vou pegar esse daqui, que é o aveia. Na linha da PVA, vocês podem usar o mineral, tá? Vocês só vão usar o branco aqui se realmente vocês estão buscando esse contraste, tá? Não é que esteja errado, é que nessa peça eu quero que isso aqui fique mais num contexto envelhecido. Agora, se vocês querem um contraste bem fortão, aí vocês podem colocar tranquilos o branco aqui, tá? Maria Fernanda, pra quem quiser, gente, eu tenho material da True Colors e da Lito Art à venda aqui, tá? No ateliê, eu tô mandando pra várias pessoas porque não estão encontrando em várias lojas, mas se pra você ficar mais fácil, tem outras lojas grandes que também tem bastante estoque, tá? Eu tenho visto várias que, várias lojas online também tem, a Lito Art é como a True Colors, eles não vendem direto pro consumidor, mas eles estão presentes em várias lojas online, tá? Gente, peguei lá na ponta do meu pituá, né, o branco, é o aveia, desculpe, e sempre assim, quando eu falo peguem pouco e vocês pegam, saiba que o pouco que vocês pegaram sempre é muito. Então, vocês vem e tiram aqui, e aí a gente faz esse esfumaçadinho aqui. O que que é bem importante? Sempre, de preferência, o pincel mais em pezinho ou de ladinho e um movimento circular, tá? Dessa forma aqui. Já me perguntaram se aqui pode fazer, por exemplo, com massa, tá? Ah, posso fazer com gesso, pode fazer com massa, eu não recomendo porque a panela vai aqui em cima, dele vai fazer um volume e a panela vai ficar instável. Outro motivo, vai entrar bem aqui nesses veios, é super chato de limpar, tá, gente? Então, nesse caso que tem muita ripa, que é um, o veio aqui é bem aberto, né, não é como um pallet que tem um veio mais fechadinho, eu não recomendo muito, mas é mais por questão do trabalho que dá mesmo, tá? Pra gente simplificar. Ó, eu não vou fazer esse estêncil inteiro, vou fazer ele incompleto, tá? Então, o que que é ele incompleto? Eu vou dar atenção pro desenho central, que é o arabesco, olha lá. Vou dar atenção pra esse desenho central. Aqui, gente, ele tá com estêncil fixo, ele tá fixo, em algumas partes vai ter dificuldade, porque, ó, tem essa, essas fendas, elas não deixam aderir tão perfeitamente, tá? Mas ele já ajuda bastante, pelo menos, não sair do lugar. Então, eu vou dar atenção pra essas, pra esse arabesco central, tá? Lindo, né, né, ele é esse estêncil. Angela, você encontra nas lojas virtuais, Samaria Fernanda também, quem quiser, eu vendo aqui, vai chegar um pedido na sexta-feira, podem entrar em contato comigo, eu mando pra todo o Brasil, mas lojas grandes vocês também encontram, tá? Palácio da Arte, Casa da Arte, Vitrine da Madeira, Artefato de Madeira Sueli, Mansão das Artes, a Enilda, que tá sempre aqui, que é da Art Decor, artesanato, que é de Porto Alegre, pra quem é aqui do Sul, o frete fica mais em conta, a Enilda distribui pra todo o país também. Várias lojas, tá, gente? Várias lojas. Então, aqui eu vou fazendo um movimento circular, e vou, uma coisa que eu gosto bastante, antes de eu falar e vou complementar meu raciocínio, é concentrar um pouco mais no meio, tenho, Raquel, tenho sim, vocês podem me chamar no Instagram, tá? O frete eu tenho que calcular pra vocês pelo CEP, tá? Se vocês puderem me chamar lá no Instagram, é melhor, tá bom? Ou quem não tem Instagram, me chama pela mensagem do Face, tá bom? Aí a gente combina. Ó, gente, eu gosto de concentrar aqui dentro, quando é uma situação assim, desse jeito, o produto, pra ficar mais branquinho, tá? Mais clarinho. E aí, eu vou morrendo com essa cor, vou fazendo uma névoa, ó, e vou deixando essa cor sumir no final do extensio, nos contornos do desenho, já não recarrego, tá? O pincel. Ou aqui, por exemplo, que acabou todo o produto, eu pego só daqui do papel mesmo, pra fazer essa névoazinha, como se fosse um extensio negativo. Quem assistiu a última live sobre o extensio negativo? Então, eu tô fazendo como se fosse um extensio negativo, tá? E agora, vamos retirar, olha lá. E aí, eu tenho um efeito bem delicado, tá? Até porque, por ele ser bem envelhecido, a minha intenção aqui, não é que ele apareça mais do que o meu nó de madeira, a minha demolição, tá? E aqui, eu ainda gosto sempre de pegar uma lixa 400 ou uma lixa 600 e desgastar também um pouquinho aqui, tá? Quando eu desgasto, olha lá, começa a aparecer aqui no fundinho os veios de novo, tá? Que eu fiz. A intenção é deixar isso aqui bem sutil. Fica lindo, né, Maria Cristina? Tem gente que não gosta, tá? Tem gente que prefere só a demolição, mas eu gosto de dar as opções pra vocês, ó, olhem que legal que fica, tá? Eu gosto bastante. Aqui, gente, agora, a gente tem duas opções. Primeiro, é a gente fazer, meu Deus, tem um gatinho aqui, gente, pedindo um agrado, vocês acreditam? O que que você quer, Luke? Eu gosto de fazer de duas maneiras a proteção dessa peça. A primeira, a Helda, que dó de lixar, é pra ficar, a Helda, com um pouquinho de envelhecimento. Gente, olha quem tá aqui, um xereta. aqui, gente, a gente tem duas opções. Uma opção seria passar direto a parte na cera em color, tá? E podem ficar tranquilos que isso aqui não vai grudar na panela, tá? Fica bem legal. A segunda opção é passar o betume da judéia em cera. Digamos que tivesse muito aparente essas cores, tivesse muito, as cores muito vivas, né? Se vocês quisessem baixar um pouquinho essas cores, a gente pode usar o betume da judéia. E tem a outra opção, gente, o Luke tá me tacando as unhas aqui porque ele quer atenção, vocês acham? Pior que filho. E a outra opção que eu gosto muito, a gente vai aplicar uma camada do verniz acrílico primeiro, tá? A gente coloca primeiro o verniz acrílico aqui, depois que secou bem esse verniz acrílico, a gente vem com a cera em color ou com o betume da judéia pra fazer um envelhecimento. Oi, Lúcia, eu tenho o True Colors, eu tenho o Little Art e vai chegar pra mim daqui a uns 15 dias os kits da Arte Madeira Joinville, era besta, moldura, um monte de coisa, tá? Aí eu vou poder passar pra vocês também. Então, é aqui, eu vou colocar um pouquinho desse verniz no meu potinho, desse jeito. vou pegar aqui um pincel macio, alguém me perguntou do pincel rosa, né, gente? Desculpem que eu não respondi. Esse pincel rosa, ele tem um código, eu vou colocar depois pra vocês, ele é da Condor, tá? É a linha Comfort da Condor. O expositor de pincel tá lá longe, eu não consigo ver. Eu tenho pincel também, tá? Se alguém quiser, depois é só falar comigo alguma coisa de pincel também tem. Então, eu vou, ó, tiro bem o excesso gente, pra não encharcar a peça, tá? Esse é um dos segredos que, pra passar um bom verniz, a gente não encharcar. Eu gosto de passar com o pincel dessa forma e depois, se eu achar que tá marcado, eu gosto, às vezes, de passar o rolinho pra uniformizar. Então, pego lá o verniz, ó, e aplico. Uma coisa que acontece muitas vezes quando a gente põe muito verniz aqui no pincel, ó, ou fica fazendo esse movimento muito repetidamente, quando eu vou passar o meu rolinho, tá? Às vezes, ele faz uma espuma, aqui até não fez, porque o rolinho tá bem seco. Faz uma espuminha, tá? E isso é bem comum de acontecer. Quando acontecer isso, vocês pegam um papel toalha limpo, apertam o rolinho, que sai o excesso, vocês voltam aqui, e, enfim, não tem mais espuma. É bem importante a questão do verniz acrílico, assim como o da cera, porque ele hidrata e ele é viva as cores, tá? Então, ele dá um acabamento bem diferenciado pra peça de vocês. E aqui é a mesma coisa, tá? Gente, toda essa técnica pra quem veio agora, pra quem não tinha assistido o começo, foi feita com tinta acrílica, mas não quer dizer que não possa ser feita com PVA, tá? Então, sempre lembrem que a gente tem as duas opções. São poucas as técnicas que a gente só pode fazer com uma das tintas, né? Por exemplo, um craquelador de PVA, que aí é mais complicado que ele não aceita tinta acrílica. No geral, vocês podem substituir, tá? Tanto tinta acrílica por PVA como o contrário, né? Olha lá, e assim a gente vai ficando com esse brilho acetinado aqui. E a peça fica bem protegidinha, tá, gente? Contra gordura, respingos de comida, água. Gente, eu comprei há um tempo atrás um... Comprei, não. Eu peguei, né, lá na Cacos, que me atende, Cacos MDF, eu peguei um centro giratório de mesa, daqueles que colocam na mesa pra colocar os alimentos, né? Porque o que acontece é que a minha mesa aqui é quadrada, é grande, e a gente fica se esticando pra pegar comida. E aí eu fiz um efeito de madeira mais ou menos parecido com esse, mas bem natural. Só com marrom, não tinha colorido, não tinha nada. Aí eu coloquei na mesa. Dei uma amiga nossa veio aqui, primeira vez que a gente tava usando, se apaixonou, levou embora. E aí eu fiquei mais de um ano agora sem suporte, agora eu comprei outro. Daí eu quero fazer com essa técnica, com outras cores, e eu vou mostrar pra vocês o resultado. Então, olhem lá que lindo que fica o nosso acabamento, tá? Deixa eu dar uma olhada. Ah, ele é muito fofo, meu gato Adelma, mas ele é um folgado, sabe? Ele agora, ele vem sem vergonha na cara, assim, pras lives e fica aqui. Oi, Sandra, Barreto, boa noite, viu? Fico bem feliz. Gente, a Neiva, ela é logista, inclusive, tá? Lá de Itaperuna. A Neiva aqui tá falando que esse verniz é top, que ela ama. Olha, eu já usei muito verniz na vida, mas esse verniz toque de seda, ele é sensacional. Ele não é brilhante, além da ponta, ele não é totalmente seco, rosco, ele deixa um efeito acetinado, protege a peça, fininho pra aplicar, não fica aquelas manchas de emenda, de aplicação de verniz, que sempre comprometem, né, o acabamento. Ó, gente, olhem o brilho que fica acetinado, tá? Vocês podem ver que não fica aquele brilho berrante, né, gritante. Então, aqui eu vou colocar o meu pincelzinho, o meu rolinho agora na água. E agora eu vou mostrar pra vocês a segunda etapa do que eu gosto de fazer, que é... Gente, que bagunça hoje essa mesa. Pegar um... um paninho, né, de malha e fazer uma impermeabilização extra aqui, tá? Que então é como a patina cera com color. Então, eu venho e eu vou inserar por cima do verniz pra garantir uma proteção extra, tá? Quando vocês fizerem essa peça pra vocês ou quando vocês fizerem e venderem, sempre orientar os clientes que de tempos em tempos é importante passar um lustra móveis ou uma serinha incolor pra justamente não ter problema com a panela quente e também pra proteger a peça, né, da gordura da comida e etc, tá bom? então aqui agora já tá sequinho e já dá pra dar uma lustrada. Ô, Rose, que bom que vocês gostam, obrigada, viu? Lilian, faz e me mostra depois porque eu acho que vocês vão gostar muito, viu? Esse verniz, Denise, é o verniz toque de seda. Eu acho que é o mesmo que você usou. Ah, não, desculpa, não foi você. É o verniz toque de seda. É outra Denise que me marcou que usou esse verniz, tá? A Angelina adorou a peça, adorou as técnicas, a Valéria adorou meu gato mal criado, né? Então, é isso. E, é, Inês, o Luke tem que dar um like pra mim. Ju, boa noite, que bom que você veio, sentiu sua falta. É, ó, que é, olhem, gente, o que a Neiva escreveu, que com ele, ela conseguiu não marcar as peças. E é isso, ele não fica com marca, tá, ó? Ele fica perfeito, ele fica lisinho, super legal. Sandra Barreto, um beijo pro pessoal de Aracaju. A Helda adorou. Ah, quem mais? Adelma Oliveira, o craquelador de IPVA pode ser usado após o gel envelhecedor, não é recomendável, Adelma, porque ele funciona melhor sobre dois PVA's que são porosos. E o gel envelhecedor e o betume, eles, na verdade, são mais seladores. Ele vai funcionar, mas talvez ele não abra tanto, tá, quanto ele abriria sobre um PVA. Então, isso é uma coisa que tem que levar em consideração. Deixa eu ver só, gente, se tem mais alguma pergunta. Não. Enquanto isso, agora deu uma secadinha, a gente vai ilustrar, tá? força aí. Vamos exercitar os bíceps, ó. Paninho de algodão, malha, que não solte nenhum pedacinho, né? Fiapinho. E quando a gente lixa, olha lá, a gente surge o brilho acetinado e a gente tá com a peça demolida, tá? A Nancy tá encantada com essa peça. gente, convido vocês, desafio vocês a fazer, tá? Façam com o que vocês têm em casa, não importa que produto, que marca. Tinta colorida, betume ou já envelhecedor, um estêncil com uma tinta clarinha, façam, deixo esse desafio pra vocês aí, pra vocês me marcarem lá no Instagram, pra vocês tirarem as dúvidas também, se vocês tiverem. Vânia, olha só, a Vânia perguntou, gente, se verniz geral pode ser usado. Então, vamos combinar uma coisa assim. Essa é uma técnica rústica, bem demolida. A técnica de origem não cabe um brilho aqui, tá? Não caberia um brilho aqui, porque é uma técnica mais fosca, né? Como se fosse uma madeira que ficou no tempo, ela não vai ter um brilho. Mas, se você gosta, Vânia, coloca do jeito que você gosta. Eu sempre brinco que a gente faz artesanato pra ser feliz, não é pra sofrer, né? A gente já recebe muito não. Então, não é isso que vai fazer diferença. Às vezes, o seu cliente gosta, o seu cliente vai falar, mas eu quero bem brilhante. Eu gosto de verniz brilhante, tá? A Patrícia perguntou se é de orelha de boi como de cabo vermelho. Não, ele é uma cerda sintética muito gostosa, viu, Patrícia? Muito gostosa de trabalhar. A Inês deu uma dica, ó, gente. Alcinhas aqui e transformar numa bandeja. Inês, sabe que eu acho que é capaz de eu fazer isso? Cristina, o verso tá assim, mas o verso, eu, particularmente, pra gente não perder tempo, eu passaria duas demãos de betume intercalando secagem e depois a serinha, tá? Já seria o suficiente. E, eu quero mostrar pra vocês que essa peça é bem legalzinha. Eu gostei de trabalhar com ela porque vem assim, ela é um kit, tá? Vem os quatro, os quatro palitezinhos, quadradinhos, e eles vêm dentro desta caixa. Então, olhem que legal. Fica dessa maneira, tá? Na mesa. Então, o que que eu quero sugerir pra vocês? Eu não vou fazer até porque já são as mesmas técnicas que a gente fez aqui, não tem porquê a gente repetir. Mas, eu vou dar uma sugestão pra vocês sobre como fazer esta caixa. De uma forma que eu acho que vai ficar bacana, que eu vou fazer aqui. Eu acho que a caixa por si só, os paletes, né, os porta-panelas, eles já são muito coloridos. Se vocês forem usar isso como porta-panelas, eu faria aqui tudo, só betume, apenas betume, mais nada, fazendo a pátina, lixando, não precisaria até fazer aqui se vocês não quiserem o nó de madeira, tá? E aí, eu tenho como sugestão esse estêncil, que é uma dica que eu dou porque eu acho o custo-benefício fantástico. Deixa eu por aqui pra vocês verem. Eu acho o custo-benefício fantástico, ele é um estêncil 25 por 25, e ele faz a bordinha fina, a média, a larga, uma menorzinha, todas têm o cantinho pra vocês trabalharem, ainda tem um arabesco. essa menorzinha, essa menorzinha, ela dá certinho, gente, que é o que eu vou fazer aqui, ó, tá? Ela dá certinho aqui na altura. Então, eu vou deixar isso aqui tudo envelhecido e com a mesma tinta, com a mesma aveia, que pode ser o mineral pra vocês na PVA ou bege antigo, eu vou fazer esse arabesco aqui na lateral. Na parte de baixo, uma coisa que eu acho bem prática pra vocês não se preocuparem com pezinhos, porque é uma peça pra dia a dia. Então, não adianta pôr um pé de metal, todo torneado, sabe? É uma coisa que vocês vão tirar e pôr toda hora. Então, o que que eu gosto? Eu gosto desse pé bolinha, tá? Esse pé bolinha vocês podem pintar também com betume, envelhecer. E a dica que eu dou pra colar, tem gente que não gosta dele, que fala que ele é instável, que tem dificuldade pra colar, que ele fica sambando na peça. Isso acontece porque embaixo dele tem uma bolinha aqui que é do corte e dá um relevo. Então, quando a gente coloca, ele fica mesmo instável. Vocês pegam uma lixinha e lixam, ó. Esfregam ele numa lixa que ele vai ficar bem retinho. Quando ele ficar bem retinho, vocês podem colar aqui sem problemas, tá? Uma outra dica que vocês, que eu gostei dessa peça, vocês podem usar aqui, ó, com os pezinhos, né, normais, e usar isso aqui como uma bandejinha mesmo, tá? fazer um trabalho aqui, fazer um stencil, independente, eu tô falando isso independente da demolição, tá? Vocês podem usar e colocar duas alcinhas aqui e o pezinho, tá? Que ela também vai ficar muito legal. Então, tem várias maneiras de usar. Depois, eu vou ver, gente, se eu consigo, eu tô com o meu tempo muito apertado, não sei nem se vocês viram que hoje quase que eu não divulguei a live de tão corrido que foi. Eu vou ver se eu consigo fazer outros jogos de cores desses daqui até pra deixar de modelo pra vocês darem uma olhada. Eu tenho um caixote aqui, eu quero mostrar bem coloridos, tá? Ele é um dos caixotes do curso online. Esse caixote do curso online, deixa eu mostrar as diferenças aqui pra vocês, tá? Deixa eu só ver se eu respondi todo mundo. Ó, a Maria Cristina costuma colar e parafusar esse pezinho de madeira, sim, porque fica mais firme, né? Gente, a vantagem, tá? Acho que seis pezinhos desse aqui não custa quatro reais, custa mais ou menos isso, bem menos. Poderia ser jogo americano também, Inês, pode ser, tá? Depois você mostra a caixinha, a Bonita perguntando, sim, sim. E aqui, ó, gente, eu vou erguer, porque senão vocês não vão conseguir ver. Aqui. A Fernanda tá perguntando se pode fazer a demolição em cima de gel envelhecedor. Pode sim, tá? Vai ficar um pouquinho mais transparente, mas pode sim. Gente, a Neiva falou, nós fizemos um caixote quando você veio na CAI Artesanato, foi mesmo, né? Olhem, gente, que legal. Olhem as cores aqui como eu usei diferentes, ó, eu usei coral, eu usei turquesa, eu usei verde limão, tá? Tem amarelo, tem tangerine, e esse caixote é do curso online ou é caixote que eu dou nos workshops? Qual que é a diferença dele? É, a diferença que a gente trabalha é toda aqui a demolição, né? Eu ensino, fazer o nó de madeira mais alongado, o mais estreito, o mais rústico. Aqui a gente não usou estêncil, ó, a gente colou os apliques branquinhos, porque nesse caso eu queria o contraste, tá? E aqui eu ensino, pra quem não sabe, se ele não vem ripado, ó, a fazer as ripas, peraí, tem um negocinho aqui, a fazer as ripas, ó, aqui eu ensino uma outra combinação de cores, aqui, com dois tons de verde, com verde riviera, com verde atlântico, coral, ó, aqui também coral, tá? E aqui, olhem lá, ó, o ripadinho, tá? Ó, vocês estão vendo? Ele não é ripado como essa peça, ele vem liso, aí eu ripei, eu fiz as ripas aqui, e aí eu ensino a fazer as ripas na MDF Cru, ou também fazer os envelhecimentos, tá? Então, isso aqui é uma sugestão pra vocês, que adoram caixatinho, né? Espero que vocês gostem. Tem uma outra caixinha aqui, que eu também quero mostrar pra vocês, que é a mesma técnica, só que feita de uma cor só, gente, olha lá, vocês estão vendo, ó, foi feito só com vermelho magic, olhem, todo esse espatulado foi feito só com vermelho, tá? E depois eu fiz o nó bem rústico, bem aberto, com o tabaco, tá? Desse jeitinho aqui, ó, com o tabaco. Então, dessa forma aqui, tá? Desse jeito. Bom, a Rose gostou do caixote, a Wanda gostou do nó de madeira, a Silvia quer saber onde encontra esse kit de paletes. Silvia, esse kit de paletes eu mandei cortar, na verdade, eu tenho aqui no ateliê, só que esse aqui foi o último que sobrou. Eu vou receber mais, tá? Eu posso mandar pra todo o Brasil, mas é daqui mesmo, não é de fora, tá? Não é, que eu sei que muitas de vocês são de São Paulo, do Rio de Janeiro, e não é, tá? É daqui mesmo, se quiser eu posso mandar, mas ele é um pouquinho pesadinho. E de custo ele é bem tranquilo, de preço, ele não é caro não, tá? Gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula, eu, pelo tanto de likes, e pela audiência que tá aqui, pelo tanto de interação de vocês, eu acho que vocês gostaram muito. Quem que perguntou se pode usar o quê no lugar da cera? Se pode usar cera comum no lugar da pátina cera, Glória, é assim, até pode, tá? Mas tem que tomar muito cuidado que a cera comum tem solvente, tem que tomar cuidado se a cera comum não vai ter silicone na formulação, porque ela deixa a peça escorregadia e você vai pôr panela em cima, é perigoso, tá? Tem que tomar muito cuidado com essas questões. E eu sempre falo, a cera de chão, ela tem uma formulação muito mais, como é que eu vou explicar? É muito mais química, né? A cera para artesanato, como a gente tá em uso direto e a gente fica inalando o tempo todo, então ela é já feita para ter menos dano para a nossa saúde, tá? Então, são esses cuidados que a gente tem que ter. Lucy, Cardinelli, minha amiga querida, que bom te ver aqui. Eu vi que tem mensagem para mim e não consegui ouvir ainda, mas eu vou ouvir até amanhã, eu prometo. Obrigada por você ter vindo. Gente, muito obrigada, como sempre, duas horas, não é nem programado, mas sempre, eu não saio das duas horas. Obrigada por vocês participarem comigo, tá? Sejam sempre bem-vindos. Se tiverem alguma pergunta, se alguma coisa passou, se eu deixei de responder alguém, coloca aqui nos comentários do vídeo depois que ele for publicado, a hora que eu encerrar aqui, ele vai ser publicado. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam da aula, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que passou, tá bom? Lucy, amo tu também, minha amiga, tô super feliz que eu vi que você foi vacinada. Chega a dar um quentinho no coração, a gente fica aliviado. Gente, muito obrigada, boa noite, eu espero vocês quinta-feira lá na TV True Colors, do Instagram, TV True Colors não, desculpe, no canal da True Colors, no Instagram, que a gente vai ter a live tirar dúvidas com produtos True Colors, tá? Amanhã sai uma enquete pra ver o que vocês gostariam de fazer, tá bom? Inês, seu marido é paciente, fala que eu mandei um abraço pra ele. Obrigada, gente, boa noite, fiquem com Deus, uma ótima semana e a gente se vê aí pelas redes, tá bom? Um beijo. Obrigada, viu? Obrigada pela presença de vocês todos aqui comigo. e aí, eu vou te ver com o que vocês gostaram e eu vou te ver com o que vocês gostaram e eu vou te ver com o que vocês gostaram